Alô, 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 boa tarde, boa tarde, Lico Turli, boa tarde, pessoal do Estudos em Teatro Negro. Cá estamos para o módulo 3, Lico Turli. Boa tarde, Gustavo, boa tarde a galera toda aí. Rapaz, eu estava morrendo de saudade. Um mês é muito tempo, Gustavo, confinado, dentro de casa, e sem a galera, rapaz, ficou difícil. Como é que está aí para você o confinamento, companheiro? Cara, estamos indo, né? Quer dizer, tem muitas outras atividades acontecendo online ao mesmo tempo, universidade voltando aula, a gente também aprendendo a adaptar esse conhecimento que a gente vem desenvolvendo aqui, agora transferindo isso para fazer isso na sala de aula, ainda que seja também de forma virtual. Quer dizer, esse processo de aprendizado que a gente teve aqui também com essas ferramentas tem sido muito bacana para poder conduzir algumas aulas agora também no semestre da UFBA. Tenho visto as pessoas se movimentando mais também, promovendo mais eventos online. Eu acho que está sendo uma coisa interessante, viu? Está interessante essa diversificação de atividades que a gente está vendo, Lico. Como é que está para você? Você está conseguindo viajar? Está conseguindo fazer suas coisas? Rapaz, então, eu tenho às vezes que viajar, não gosto muito, mas às vezes eu tenho que ir, Rio, São Paulo, Salvador, tenho que fazer aí essas pontes aéreas, mas estou conseguindo. E aí, Gustavo? Então, vamos falar para quem está entrando pela primeira vez, eu acredito que a gente tenha novos alunos, novas alunas, aqui na Pele Negra, Escolas de Teatros Pretos. Eu vou falar rapidinho, Gustavo depois vai complementar o que é a Pele Negra, Escolas de Teatros Pretos. A Pele Negra, na verdade, ela é o fruto de uma luta antiga, de um processo que nasce com os estudantes dentro da Escola de Teatro da Ufiba, e aqui eu gostaria muito de saudar a todos e todas que vieram antes, por exemplo, e principalmente Mário Gusmão, o primeiro negro a formar na Escola de Teatro. E de lá para cá, tantas outras pessoas vieram lutando, brigando, para que houvesse professores negros, negras, que o conteúdo de teatro preto fosse aplicado nos seus componentes curriculares. Até que, então, o movimento cresce, vem o Fórum Negro de Artes Cênicas, e esse Fórum Negro faz uma carta com 16 proposições. Dessas proposições estavam melhorar a biblioteca, novos professores, montagens de espetáculos. Dentre a montagem de espetáculos com temática negra, com protagonistas negros e negras, houve a montagem de Gusmão e depois de Pele Negra. As únicas duas montagens voltadas diretamente para o tema e com elenco e técnica, basicamente, de pessoas negras. Aí veio, rolou o espetáculo, frissou muito bom, até que a gente chegou com o confinamento. E no confinamento a gente entendeu que era fundamental inaugurar essa escola, não para brigar com nenhuma outra escola, mas somente com a ideia de que a gente tem, sim, muita produção, muito conhecimento e queremos aprofundar nesta área, nesse campo. E aí inventamos esses estudos em teatro negro, Juliana Monique e Gustavo Melo toparam essa brincadeira aqui na internet, aí a gente aumentou, ampliou e criou um conselho potente de professores e professoras. Fizemos o módulo 1, o módulo 2, estamos no módulo 3. E aí eu queria, Gustavo, que você falasse aí, como foi o 1, o 2, para a gente chegar no 3? Pois é, a gente teve um percurso bem interessante, né? Quer dizer, acho que a primeira coisa do módulo 1, a gente parte sempre daquela ideia assim, a gente está falando de teatro negro, mas o que é isso mesmo, né? O que é teatro negro quando a gente abre a boca para estar falando, está fazendo teatro negro, estudos em teatro negro? Então a gente diz assim, vamos abordar isso na diversidade do que é o teatro negro. Então, primeiro módulo, a gente conseguiu juntar aqui um grupo muito bacana de gente que pesquisa, ou pesquisa o teatro negro, ou pesquisa através do teatro negro, ou pesquisa sobre o teatro negro, mas de toda maneira, pessoas que além de pesquisar também são praticantes da arte, também estão engajadas com a aplicação da arte, seja ela de que forma, pô, seja meio pela literatura, seja meio pela dança, seja meio pelo teatro, seja ali pela performance e arte, mas todos com uma grande comunicação em relação a esse eixo que a gente fala da questão da resistência e da luta a partir do viés racial. Então foram muitas abordagens, foram o quê? Foram 15 encontros que nós fizemos, quer dizer, fizemos vários encontros preparatórios que tornamos públicos, depois fizemos o módulo 1, que foram 15 encontros, foram maravilhosos, com diferentes abordagens e perspectivas. No módulo 2, a gente já caiu para uma outra história, disse assim, então vamos começar a trazer o espetáculo e começar a tentar entender também qual é esse caráter pedagógico do espetáculo. Então vamos começar a conversar aqui sobre o espetáculo teatral negro e vamos pensar em alguns desses elementos, vamos dizer assim, que fazem parte desse espetáculo. A atuação, a encenação e certos estilos ou gêneros também que começaram a ficar muito fortes dentro do teatro negro, como, por exemplo, o teatro musical negro. E aí também tem uma discussão de assim, é, mas todo teatro negro não é musical? Por que a gente tem um gênero musical no teatro negro? Então a gente teve a oportunidade de encarar um pouco essas nossas próprias contradições e brincar um pouco para poder entender um pouco mais profundamente sobre o nosso fazer teatral, a partir dessa ideia do espetáculo. E aí, estamos aqui agora no módulo 3, não é isso? Sim, sim. E o que eu acho muito interessante é que a galera continuou. Desde o primeiro módulo, muitos alunos e alunas continuaram com a gente no segundo módulo e estão aqui hoje para o terceiro módulo. E esse terceiro módulo nós pensamos na ideia, como ele falou, abordagens e perspectivas teóricas sobre a questão do teatro negro ou dos teatros negros. Depois, o espetáculo negro, como é que funciona, enquanto também formação para o artista. E a gente falou, peraí, mas também tem a performance negra. E aí ficamos na dúvida se a gente mesmo ia montar, não ia montar, e resolvemos convidar alguns dos professores e professoras que já fazem parte aqui da escola. E aí eu queria abrir um parênteses, Gustavo, para sempre lembrar, estamos aqui nós dois, mas já aqui no backstage nós temos Luiz Antônio Sena Júnior, a Juliana Monique, a Anissa Gé, também, que está sempre aqui conosco na equipe, temos lá a Alexandra Dumas, professor Stenis Soares, e uma equipe fantástica na administração e na pesquisa. Eu vou tentar lembrar o nome de quase todos aqui, mas a Juliette, a Juliana, a Manu, está a Fabiola, Carlos, as Fabiolas, tem uma galera grande, a Lucimélia que está chegando com a gente, ou seja, o Washington, o designer com o Rafael, exatamente. E a água, a galera é muita gente. Daiane, André... Pois é, para a gente poder estar aqui aparecendo duas pessoas. Então, eu quero agradecer muito. Se a gente chegou aqui nesse dia para começar o módulo 3, é porque tem um aquilombamento que possibilitou tudo isso. Então, o módulo 3 vai ser exatamente sobre a performance negra, o que é performance, performance é o quê? Inclusive, que é o dia de hoje. E depois, conforme fosse, isolamento continuar, a gente vai fazer o módulo 4, 5, 6, e por aí a gente vai. Mas vai ter uma novidade. A gente já quer, a partir de novembro ou dezembro, começar com cursos de aprofundamento, de qualificação, de aperfeiçoamento, porque não dá tempo aqui nos estudos, às vezes, de a gente entrar, por exemplo, em encenação e discutir profundamente. Fizemos com o Anissagé, com o Lázaro, mas não há tempo de ir tão fundo ou de, quem sabe, fazer uma formação em encenação. Então, o Anissagé deve produzir um curso assim, como dramaturgia, o Aldri também deve produzir o curso de dramaturgia, só que aí eles serão em outro formato, de outro jeito. Mas já, já, novembro, dezembro, a gente está entrando com os cursos de qualificação, aperfeiçoamento, formação, nome que vocês quiserem. Então, a gente está chegando no módulo 3, hoje é o primeiro dia. E aí, antes de a gente chamar a galera da curadoria e o nosso convidado de hoje, eu queria dar a dica pele negra. Eu não quero perder isso, né? Não podemos perder isso. O que a gente conquistou, a gente não perde. É isso mesmo. Não perde. Então, eu queria mostrar primeiro um pacote que chegou. A gente, o ano passado, olha o ano passado, no módulo passado, dentro das dicas pele negra, nós fizemos uma dica do livro do Aldri Anunciação, que seria lançado. Então, já estava em pré-venda. E aí, depois, nós fizemos aqui na escola, em parceria com a Editora Perspectiva, o lançamento do livro do Aldri Anunciação. E aí, o livro não chegou às minhas mãos naquele dia. A gente foi lá, fez assim mesmo, mas agora ele chegou. Quer ver? Eu vou mostrar aí o correio, meio em greve, meio não em greve. Quer ver? Mas, ó, chegou o livro. Obrigado, Aldri. Parabéns. E aí, é trilogia do confinamento. Vamos mostrar, então, também aqui a capa. Dá para mostrar? Da trilogia do... Isso, olha. Está aí. São três textos de Aldri Anunciação, que é ator, diretor, dramaturgo, apresentador também de TV e é professor aqui da Pele Negra, Escola de Teatros Pretos. E eu gosto muito, sempre que temos lançamentos de literatura dramática preta, porque não é comum, é raro, é difícil, e a gente está conseguindo agora cada vez mais. Então, está aí, ó, trilogia do confinamento, de Aldri Anunciação, editora Perspectiva, e ele traz, então, aí Namíbia, não, traz o embarque imediato e o terceiro texto, que é... Campo de Batalha. Campo de Batalha. Eu assisti os dois... O Campo de Batalha eu ainda não assisti, Gustavo. Eu não vi esses espetáculos, que é muito bom. Ele fez junto com o Rodrigo dos Santos, era uma maravilha. Esse aí eu quero ver, espero que volte a Salvador ou ao Rio de Janeiro. Então, essa aí é uma dica que a gente já tinha feito, mas que agora o livro chegou. Trilogia do confinamento. Mas, Gustavo, tem também mais dramaturgia preta pintando e mais uma dica aqui hoje. Vamos lá? Ó, Black Brasci, está aí na sua tela. A Dione Carlos. A Dione Carlos, ela, então, escreveu. Esse material, ele é bem interessante, porque teve uma prévia aqui em Salvador. Eles passaram por aqui, e fizeram lá no Goethe Instituto uma prévia, porque o Nel, que é um sul-africano, ele é um artista que estava aqui em residência, no Vila Sul. E aí, ele, junto com a galera do Black Brasci, fizeram aqui uma performance, mostraram um pouco do que foi, inclusive dentro do Fórum Negro de Arte e Cultura. Então, ó, Black Brasci, a editora é a GLAQ Edições, autora Dione Carlos, o epílogo do Eugênio Lima, que também é o diretor do espetáculo, e o prefácio de Rosane Borges, preço R$ 38,00, mais o frete. Bem, esse trabalho, Gustavo, rapidinho aqui, ó, ele é livremente inspirado na dramaturgia de O Julgamento de Luculus, de Bertolt Brecht, a Dione Carlos, em colaboração com o diretor da peça, o Eugênio Lima, e com o coletivo responsável pelas intervenções dramatúrgicas, o Legítima Defesa, une classe, raça, gênero, e o legado colonial dessas construções sociais. O texto, ele vai se dividir em três tempos não lineares, né? O tempo dos vivos, o tempo dos mortos, e o tempo dos não nascidos. É um modo de produção de oferenda na esquina do futuro, como diz o diretor Eugênio Lima. Então, esse primeiro experimento eles fizeram aqui com a gente, então, dica de hoje é Black Brecht. A gente tem uma foto aqui da Dione, Carlos? Não. Temos no Luiz. Não? Tá. Então, depois a gente mostra aí a nossa querida dramaturga Dione Carlos. Então, essa é a dica de leitura pele negra, Black Brecht. É isso, Gustavo? Maravilha, maravilha, maravilha. Então, o que a gente faz agora, Lico? Vamos passar, então, já é a hora de chamar a curadoria, é isso mesmo? Opa, vamos lá. Chamamos a curadoria. Vamos lá. Vamos chamar a curadoria e a curadoria se apresenta, apesar de que a galera aqui já conhece a galera da curadoria. Vamos começar, então, por Mônica Santana. Chegue mais, minha irmã. Hello, hello, hello. Hello. Lico, Gustavo, amigues estão aí do outro lado, Brasil afora. Que alegria estar com vocês nessa tarde. Estamos aqui abrindo os trabalhos numa terça-feira, como de costume, não é? A gente abre. Opa! E quem abre que é a dona dos caminhos que abre as festas portas, também é um dos donos do dia, na verdade. Então, estamos com ele na tecnologia. Estamos juntos. E tem mais, viu? Vamos chamar também nossa irmã querida, na verdade, prima, né? Sim. Sina Mello. Minha prima, eu ia até mudar meu nome no lettering, só para ficar igualzinho a ela ali. Igualzinho a dela. Belíssima, como sempre. Cachoeira. Rapada, ficou lindo aqui, ficou lindo aqui. e a tela ficou. Show de bola. Tudo bom, Tina, querida? Boa tarde, gente. Boa. Boa, boa. Vamos, então, embelezar ainda mais essa tela. Vamos chamar Tiago? Tiago Romero. E aí, Tiago? Olá! 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 Tudo bom, Tiago? Tiago. Tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui para mais uma empreitada, iniciando o módulo 3. Eu acho que vai ser muito interessante, acho que estamos aqui com muitas ideias para a gente dar prosseguimento a esse projeto tão incrível. Gente, eu tenho que confessar aqui, Gustavo, a tela ficou linda, porque os cabelos apareceram, na verdade. Nós dois, acho que a gente é que destoa. Eu estou vendo aqui, Tiago, seu cabelo mole, catina, e a gente assim, né? Eu raspo de vez em quando para pelo menos ficar igual. Cara! Que loucura! Eu já tive. Um dia eu vou trazer minha foto, rasta, o Black Power é só para dar inveja. Então, já que é isso, Lindo... Então, vai lá, diga. Eu ia dizer isso, já que é isso, então vamos sair de fininho, né? Deixar aí na mão da galera, como quem não quer nada, e vamos entregar aí o barco. Vamos entregar o barco aí para eles, para elas, e vocês agora vão explicar. Eu e Gustavo Albrecht dá aquela saidinha, cafezinho. E aí? O que é o módulo 3? Que curadoria é essa? O que acontece? O que acontecerá? Todo mundo querendo saber aqui. Beijo! E moriou! Beijo! E moriou! Beijo! Batemos no faroíba? Vamos lá? Vamos lá. Vou começar e passar a bola para a minha amiga e irmã Tina e Tiago, os ritos, né? A gente recebeu esse feliz convite para fazer curadoria desse módulo 3. Tanto pensar enquanto curadoria, quanto também pensar pedagogicamente, né? Pensar num fluxo de informação, no conceito desse módulo. E aí a gente chegou nesse conceito de discutir performance. comemorações, gente? Eu vi uma coisa... É a Bahia, é a Bahia. É a Bahia. Acontecendo. A gente pensou de trabalhar com uma perspectiva de performance negra, compreendendo, inclusive, que performance negra ela abre para muitas possibilidades, então a gente poderia ir para caminhos muito distintos, porque... E aí eu vou tomar liberdade... Gente, me atravessem aí do tempo vocês dois, tá? Porque eu não estou contando e é cronometrado, viu? Eu vou ler aqui só um trechinho. Nosso convidado, Lico, ou Lico, Stênio, vai falar mais amplamente sobre performance, mas eu acho que eu vou trazer só um entendimento de uma autora que me é muito cara, que é Bell Hooks, do que ela vai trazer como performance negra, né? Ela vai dizer que performance negra é uma performance que ela está comprometida com a descolonização do pensamento, frente aos modos de fazer da supremacia branca e o que a supremacia branca determina para a nossa experiência. E aí é uma performance que ela está absolutamente comprometida, o modo de fazer que é absolutamente comprometido com a nossa afirmação de condição humana. Bom, isso é muita coisa, né? Isso pode abrir para muitas possibilidades, inclusive possibilidades de conteúdos que não estão comprometidos com um determinado estado de arte, que quase sempre foi definido por um modo de fazer branco, então a gente pode ter performances que estão, que acontecem sem nem se entender enquanto arte. O que a gente vai passar nesses encontros aqui são com trabalhos que se entendem enquanto arte e que se inscrevem, se afirmam enquanto trabalhos de performance e performance negra. Então, eles também estão associados a um discurso, muitos deles, de performance e arte, que é uma outra coisa que pode ser feita por pessoas, por corpos de todos os entendimentos raciais, mas a gente está meio que numa zona de cruzamento. É encruzilhada mesmo que a gente está provocando nesse módulo, pensar essa performance que tem esse compromisso com colocar no seu corpo engajado em descolonização, descoloniza o corpo, descoloniza a experiência através da arte e outras, e obras que estão num engajamento do que é a performance arte, que é uma arte do acontecimento, é uma arte da presença, mas aí Stênio vai explicar melhor. Acho que cumpri meu tempo, talvez China... Maravilhosa. Maravilhosa. China, joga a bola para você e aí, de repente, apresentar os nomes que a gente... Apresentar o nosso cardápio. Olá, gente. Boa tarde, mais uma vez. Eu mudei aqui o microfone porque está animado, eu me mudei, agora é uma animação aqui, então passo o colé, passo uma coisa, tem uma reforma, mas, novamente, tudo está dentro da performatividade, da Bahia. Então, a gente... É interessante isso que Mônica trouxe já para a gente começar a apontar alguns sinaizinhos. Então, a gente entende que a performance é muito... Um conceito, se a gente pudesse tentar falar de um conceito, um conceito amplo. São diversas... Inclusive, um conceito em rasura, em contradição, algumas autoras vão dizer, um conceito que se auto-tensiona, porque ele não se encerra em poucas palavras. Então, a gente que, nesse modo, vai trabalhar com algumas possibilidades, mas também dentro de um determinado recorte, que são trabalhos que dialogam mais com a performance de arte. e aí a gente... Não é uma tentativa de encerrar a discussão, não é uma tentativa de fechar aqui uma definição específica de performance, mas apenas um recorte metodológico que a gente fez, pensando em possibilidades, inclusive, de ampliação. porque... Porque a gente tem muitas possibilidades dentro das manifestações culturais, dentro do comportamento cotidiano, dentro dos jogos. Então, alguns autores, como o Cheque, vão trazer diversas categorias do que pode ser entendido como performance. muitos outros também já trabalharam, inclusive, com a possibilidade de que todo comportamento humano possa ser entendido como performance. Ou que, a partir do momento em que você pensa sobre o comportamento, ele passa a ser uma atitude de performance. Ou quando você tem um comportamento restaurado, que não é simplesmente executar algo, mas como você recria esse comportamento, nessa restauração, esse comportamento diferente da ação. ou repetições de ações que culturalmente são sempre desenvolvidas por grupos ou por contextos. Então, realmente, são muitas possibilidades e a gente está aqui pensando em um corpo de participantes aqui que vão poder, inclusive, expandir. Eu acho que, do contrário de pensar em reduzir, em fechar um conceito, a gente vai tentando exatamente expandir possibilidades, porque a gente vinha falando do teatro, dois módulos, discutimos várias possibilidades dentro do teatro, e a performance e arte talvez venham justamente essa linguagem, esse lugar de expansão. Pensar obras também, que sejam teatrais, mas que dialogam com isso, isso perpassou o nosso processo de curadoria, as pessoas que a gente pensou em convidar, infelizmente, nem todas puderam estar presentes, tivemos nomes que gostaríamos também, dentro do contexto que a gente está vivendo, não foi possível, mas quem sabe futuramente, outras parcerias, e aí vamos ter os nossos próximos encontros, os temas específicos e convidadas e convidados, vamos discutir gênero, vamos discutir questões da nossa diáspora, a cabeça transatlântica, como a gente pensou, as questões queer, das dissidências de gênero, vamos discutir as implicações também específicas de ser artista do corpo, se você vem da dança, se você vem das artes visuais, então como isso perpassa esse trabalho de performance, porque também é interessante pensar que até a própria origem da performance é algo que se discute muito, as artes visuais vêm do teatro, então na verdade eu acho que tem uma transição, um processo que não dá nem para definir que foi de uma área ou outra, mas uma série de acontecimentos que vinham se desenvolvendo, se entrelaçando, e aí eles culminam nesse procedimento que na verdade não surge de repente, mas surge de uma série de desencadeamentos e que vem a se transformar no que hoje a gente entende como essa ideia de performance, mesmo ampla, mas a gente consegue reconhecer algumas características, alguns aspectos que são esses que a gente desenvolveu aqui ao longo do módulo. Não sei com relação ao tempo como é que eu estou, eu também estou aqui meio... Ah, ótimo. Você resolveu, deu conta. Deu conta. ao tempo, mas a gente falar sobre o que a gente pensou, de como foi o processo, para entender as escolhas, as nossas possibilidades, do que a gente pensou nesse processo de curadoria para apresentar para vocês. Mas, assim, acho que basicamente é pensar que é não tentar limitar um conceito, mas tentar trazer possibilidades de compreensão, ampliação da noção que a gente teve teatral mesmo até aqui. E aí, acho que o teatro contemporâneo acaba transitando muito, acaba diluindo essa limitação entre teatro, mas é performance e tal. Inclusive, artistas que a gente convidou para o curso vão falar sobre isso, utilizam da performance e arte como processo ou então o próprio resultado artístico dentro de um espetáculo como uma colagem de performances. E aí, eu mesma que trabalho com a performance e arte, Mônica, que vai desenvolvendo aí seus trabalhos também que cruzam, Tiago, que vai poder falar mais um pouco também sobre a perspectiva que ele traz. E vamos nessa. Vamos nessa. E aí, a gente já entra naquele assunto ou a gente chama Stênio? Eu só diria uma coisa antes de você entrar no nosso, como é, nossa surpresa do terceiro módulo. Nossa surpresa. Eu acho que talvez a gente dá algumas pistas dos nomes que a gente pensou, né? E dos temas, talvez. Porque a gente está bem no tempo, viu? Estamos de parabéns. Estou acompanhando aqui a nossa tabelinha. Eu acho que assim, como o Tina pontuou, a gente procurou trazer trabalhos que quebram muito dessa lógica de uma linguagem fechada, de delimitações de linguagem. Isso é interessante, porque quando, recuperando aquilo que eu falei lá de Bell Hooks, os processos de colonizações nos mais variados dos campos, eles demarcam disciplinas, né? Então, teatro é uma disciplina, a dança é uma disciplina, a música, né? É uma disciplina, mesmo no campo da arte. Às vezes, a gente não consegue enxergar os cruzamentos. Muitos desses trabalhos, isso totalmente apresentam, inclusive, desafios para quem está dentro de um pensamento muito delimitado, né? De o que é arte visual, do que é teatro e tal. Então, a gente vai ter no nosso próximo encontro artistas bem potentes, que são Yasmin Nogueira, Priscila Rezende, que vem de uma perspectiva das artes visuais, originalmente, mas os trabalhos delas são trabalhos que colocam, né? Essas discussões em crise. Depois, a gente vai lidar com artistas que vêm originalmente do campo da dança. Então, a gente vai ter já aquelas mãos, Zé Viana, Val Souza, que desenvolvem trabalhos especificamente com o corpo engajado, o corpo, muitas vezes, em risco, seja no palco, seja na rua. A gente vai passar por falar sobre arte drag, então, a gente vai ter coletivos aqui, né? A galera do Afro Bafo, Malaí, que é Siene, que traz uma coisa de pensar uma drag monstra, Ingrid Carvalho, que é uma drag daqui de Salvador, que é uma mulher cis e que aí traz uma discussão sobre mulher cis pode ser drag, né? O trabalho dela coloca uma série de discussões sobre feminilidade, Determinados estágios e patamares de feminilidade, enfim, performance de gênero. A gente vai falar sobre trabalhos de mulheres negras, né? Então, mulheres negras cis, trans, e a cura que muitas vezes esses trabalhos operam, então, a gente tem Daniela e Anatólio, Cachiel Vitorino. Teremos convidados internacionais, pela primeira vez, estamos muito chiques. Então, no encontro cabeça transatlântica, eita, transatlântica, trava-língua, transatlântica, a gente vai receber Ura Natasha Ogundi, espero ter falado certo, ela é uma artista afro-nigeriana, é, Sanara Rocha, que é uma artista daqui da Bahia, vai estar nesse encontro. Encerrando, já no final da reta, a gente vai conversar sobre residências artísticas, curadoria, criação de redes, articulações entre artistas numa perspectiva internacional, relação com o mercado, esse mercado mais internacional, e a gente vai ter uma artista de Gana, que é Vabene, ela também é uma curadora, articula residências artísticas, e a gente tem uma artista transdisciplinar aqui de Salvador, que é Laís Machado, que também vai estar nessa conversa. E, para fechar, a cereja do bolo, que agora eu jogo nas mãos do meu amigo Tiago Romero. Pois é, pois é, nesse processo de entender a performance enquanto expansão, talvez nós não déssemos conta de ter tanto tempo para poder debater tantas coisas, entender vários processos, e aí, dentro dessa perspectiva, dessa curadoria, a gente chegou numa proposta que vai depender muito de você que está aí me assistindo, que é o laboratório de criação. Sim, nós também queremos que vocês não fiquem só no chat, sim, coloquem seu corpo em expansão, seu corpo performativo, que compartilhem com a gente a ideia. Então, a gente pensou, 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 uma maneira da gente também ter um exercício prático, da gente também estabelecer e fortalecer essa rede por outros fiéis e outros entendimentos, e a gente chegou num laboratório de criação, que, na verdade, nada mais é do que uma amostra de processos de pessoas que estão aqui acompanhando a gente desde o módulo 1, foram provocados pelas discussões, ou então se provocam em casa, ou então está com um processo artístico em construção por conta desse tempo de isolamento, ou então ficou totalmente no momento inércio da criação, a gente quer encontrar com os processos de vocês. Então, a gente pensou em criar uma pequena amostra onde vocês possam também expor através de vídeo os trabalhos que vocês têm criado, têm pensado, ou já criaram, a gente vai abrir em forma de inscrição, e aí tem uma curadoria, porque queremos muitas inscrições, mas também já estamos pensando que se talvez a gente conseguir um grande número dentro desse projeto, dessa proposta, que a gente possa se desdobrar em outras mostras. Então, no dia 9, a gente vai abrir um formulário em que vocês possam se inscrever, mandar para a gente os vídeos, e no último dia desse módulo, a gente vai fazer a exibição desses vídeos e trazer os artistas para participar de uma roda afetiva de compartilhamento de ideias. Então, vale obras em processo, vale pequenos vídeos que vocês já fizeram, que vocês queiram fazer a partir de alguma provocação que vocês tenham escutado aqui nos módulos anteriores, ou até mesmo nesse módulo, porque a gente vai ficar com um mês com esse formulário aberto para as inscrições, e eu acho que é uma maneira que a gente entendeu de compartilhar também, de aprofundar essa rede que a gente tem feito desde o módulo 1. Acho que é por aí. E aí, claro, no formulário tem tudo explicadinho, quais são o tempo de vídeo, como vocês podem fazer para se inscrever, mandar o link, enfim. A gente vai também ao longo desse módulo 3 estar reforçando, e trazendo novidades acerca desse laboratório. Mas a gente quer muito que vocês participem, é uma ideia que a gente ficou muito tentando desenvolver. É uma residência, mas não tem tempo, vamos começar pequeno, vamos começar com essa mostra, essa troca, e a gente tem pensado também em maneiras de a gente expandir, como a gente pode expandir na prática essa rede de compartilhamento. É isso. Estamos felizes, estamos muito contentes, animadas, para estar com vocês aqui durante esse mês, e com certeza as mesas estão recheadas de coisas muito boas e muito potentes. Bem, acho que agora a gente chama o nosso convidado. Eu vou fazer aquele protocolo tradicional de ler a bio, mini bio dele, para ele entrar e quebrar tudo na sequência, quebrar esses protocolos. mais minimamente cumprir o rito. Estênio, acho que quem está aqui desde o primeiro módulo conhece Estênio Soares. Ele ministrou na primeira rodada uma atividade, uma aula que foi corpo testemunha na inclusilhada poética. Estênio é doutor em artes, com área de concentração em pedagogia do teatro, na linha de pesquisa e formação do artista teatral, é mestre em estética e história da arte, na linha de pesquisa em epistemologia e metodologia da arte. ele é professor da Universidade Federal da Bahia, mais especificamente da Escola de Teatro da UFBA, é bacharel em ciências sociais pela Universidade Federal da Paraíba. Após a graduação dele, o doutorado e o mestrado foi na Universidade de São Paulo, na USP, e ele teve uma formação na Université Lumière de Lyon 2. Com vocês, o nosso internacional, Estênio Soares. Chegue mais, Estênio. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. O esgotamento da razão técnico-científica, assim como as consequências civilizatórias de seus impasses, demandam novas metáforas de futuro. Na renovação da fonte, das fontes do imaginário, a concepção de uma lenda. Boa tarde. um salve aí para todo mundo. Mônica, obrigado pelo convite. Um beijo para a Tina, para Gustavo, para o Lico, para o Tiago. Espero fazer com que essa tarde seja um pouquinho mais ou menos convencional. eu abri a nossa, esse nosso encontro de hoje com um trecho, um trecho de afrotopia, de Feuini Sarr, uma descoberta maravilhosa, que ano passado houve tradução para o português aqui no Brasil. É esse livro aqui, acho que vale muito a pena quem não conhece ainda devorar. Há um capítulo especial dele chamado Habitar a Própria Casa. E é nele que Feuini joga essa pepita, essa pepita de ouro para a gente. A razão ou o esgotamento da razão técnico-científica. assim como as consequências civilizatórias de seus passos demandam novas metáforas de um futuro. Uma renovação das fontes do imaginário. A concepção de um além. E eu quis começar essa conversa com vocês trazendo Feuini, que não é um teórico da performance, propriamente dito, um filósofo, para introduzir com algumas ideias desse nosso encontro. Eu pensei em dividir a nossa fala, nosso encontro, nosso momento, em três momentos diferentes. E daí a gente consegue de alguma forma dialogar com algumas perguntas. Se alguém tiver perguntas, joga no webchat. os mediadores podem me ajudar lendo essas perguntas posteriormente. E a cada 15 minutos mais ou menos, eu fecho um bloco, a gente joga umas perguntas, dialoga, discute, conversa, e vai ser assim nos próximos minutos. A ideia é que nesses três momentos eu consiga eles colocar mais minhas dúvidas do que qualquer certeza ou conceituação. Quando Mônica me ligou eu falei que quem criou o título dessa fala foi um baiano. Porque colocou lá performance é o quê? E eu falei gente, isso é muito a estrutura da frase nos demonstra muito de onde a gente vem, o que a gente pensa. eu não perguntaria performance é o quê? E talvez eu não colocaria essa pergunta para alguém. Talvez também eu não perguntaria nessa sequência performance é o quê? Talvez eventualmente eu colocasse o que seria o que chamam de performance. E talvez aqui eu tenha minha primeira pista para os próximos dez minutos que é dizer eu vou evitar conceituar ou me debruçar nos conceitos instituídos sobre performance. Por quê? Talvez o maior desafio dessa escola pele negra é que a gente descolonize a nossa mente. infelizmente em se tratando do sistema de arte aquilo que nós lidamos uma boa parte das categorias são formuladas pelas culturas dos nossos colonizadores daqueles que colonizaram o lugar onde nós estamos ou de onde nós viemos. E é tão delicado isso porque em se tratando da performance e aqui eu já entro um pouquinho seja enquanto linguagem enquanto gênero o que mais ela impulsiona enquanto discussão é o afastamento ou a repulsa sobre certas amarras especialmente aquelas que são opressoras coloreais e nesse lugar Feuini cai como uma luva porque a razão técnico científica a razão a razão que define conceitua cria juízo e reflexão a respeito das coisas as quais nós estamos vinculados vem de uma determinada tradição uma tradição muitas vezes protagonizada por pensadores europeus sobre si sobre sua cultura e sobre as produções de sua cultura e sobre as produções da cultura do outro e nesse lugar entre várias categorias e definições de linguagem está também a de performance agora eu fico numa dúvida uma dúvida mesmo como é possível que estes conceitos possam de alguma forma contribuir com nossa reflexão ou ainda como é que é possível que esses conceitos sejam atualizados para a nossa própria prática para a nossa própria produção artística e aqui eu vou fazer talvez um exercício de também ser advogado tanto advogado a meu favor quanto advogado contra a minha proposta eu vou trazer algumas dessas referências que conceituam ou tentam cercar essa linguagem da performance que vai ser basicamente um exercício instituído na academia e também vou tentar de alguma forma contornar contornar e eu vou pedir deslicença para que esse contorno seja feito por pessoas que não são teóricos especialmente da performance e devolver a própria linguagem da performance o seu lugar que é o lugar da poesia então eu quero dialogar com os filósofos eu quero também dialogar com os poetas mas antes de chegar nesse lugar que eu vou deixar para o segundo momento e num terceiro momento eu faço todo o apanhado de tudo isso com alguma algumas luzes ou coisas que eu consegui ver aqui em casa confinado preso nesses últimos meses um pouco acervo que eu tenho acesso e que eu poderia partilhar com vocês daquilo que também eventualmente não vai estar nessa curadoria mas que mostra algum tipo de produção dentro dessa pluralidade ou que reflete alguma produção dessa pluralidade então nesse primeiro módulo eu quero trazer isso os primeiros conceitos mais gerais os instituídos os mais convencionais e me incomoda um pouco nesse lugar mas é para isso esses meus próximos sete ou seis minutos e o primeiro basicamente é que quando a gente discute ou começa a estudar performance na academia nós somos fatalmente influenciados por uma visão antropológica especialmente daquela de vinda um antropólogo chamado Victor Turner Victor Turner ele nos influencia muito na conceituação sobre o que que seria a performance no seu sentido mais amplo entendendo que nós enquanto sujeitos e sujeitas na sociedade desempenhamos papéis e podemos de alguma forma friccionar podemos de alguma forma jogar com esses papéis que são reais sobre uma coisa que é que está no lugar da linguagem que está no lugar da expressão e que poderia ser ficcional mas não é continua sendo também real e nos pode também confundir porque está nesse entremeio nesse intertício de arte e vida sob essa tradição nós tivemos um desempenho inclusive esse essa é a tradução mais categórica para performance a performance lida com desempenho ou lida ou expressa desempenho entre os grupos de estudiosos que a gente está centrando aí com estudos da performance e vamos colocar nesse lugar o lugar dos estudos da performance tivemos uma escola ou temos uma escola que discute bastante algumas conceituações a partir de expressões e nesse lugar a gente pode situar um teórico muito interessante lido por muitos artistas um teórico americano chamado Richard Sheckler que foi introduzido eu não sei por quem dos três se foi por Tina se foi por Tiago se foi pelo ou foi por Mônica mas um dos nossos três curadores expuseram já o nome desse sujeito que é um professor da Universidade de Nova York atua no departamento vinculado às artes cínicas e que reflete as produções em performance ou aquilo que se diz sobre performance numa ótica da antropologia e daí o Turner o Victor o perdão o Richard Sheckler quando vai retomar esses estudos de Turner e vai tentar definir o que é esse sujeito ou essa sujeita a Label Hooks que nós vamos chamar de performer aquele que atua com a performance ele vai dizer o seguinte o performer ele não interpreta um papel recuperando e descobrindo o que ele faz é remover resistências e bloqueios que o impedem de atuar de uma maneira inteira seguindo completamente os seus impulsos interiores em resposta às ações de um papel e aqui o Sheckner já traz essa distinção sobre o que é um papel social e o que é uma ação que subverte esse papel social nós não estamos falando de uma linguagem dramática nós não estamos falando de uma linguagem de representação seja a representação uma reprodução seja a representação uma mímese seja uma representação como uma reapresentação de algo não estamos falando do real da vida friccionada com a arte na performance o papel é o papel e o performer é o performer além disso o performer ele ele é um especialista em cantar dançar falar em movimentação corporal de modo geral ele está em contato com os próprios centros ele é capaz de se relacionar livremente com os outros é claro que essa é uma figura ideal na realidade algumas das performances mais interessantes diz Schegner acontecem nas áreas de resistência lugares de turbulência onde a vida no teatro do performer do sujeito da sujeita está em jogo essa pequena definição de performer que eu lhes apresento inicialmente está em um artigo fácil de se achar na internet chamado o performer de Richard Schegner e foi publicado em 2009 numa uma revista do programa de pós-graduação em artes cênicas da Universidade de São Paulo a Sala Preta e é um número de 2009 nesse mesmo número nesse mesmo número uma professora da USP minha amiga querida Beth Lopes curiosa também da performance um diálogo enorme com Schegner escreve em outro artigo algumas coisas que nos acrescentam um pouco mais a respeito sobre o que é o trabalho do performer o que faz esse sujeito ou essa sujeita que chamamos de performer e ela diz o seguinte Beth Lopes aquele que não se restringe a interpretação teatral no sentido convencional mas transita por diferentes campos do conhecimento ele desfronteiriza ou é capaz de desfronteirizar as linguagens amplia as noções espaciotemporais e fricciona as relações entre o real e o ficcional sendo capaz de incorporar estados emocionais subjetividades memórias criando uma poética sua particular essa ideia de performer que Beth Lopes também discorre nesse número de 2009 da Sala Preta está em um artigo chamado A Performance da Memória A Performance da Memória de Beth Lopes assim como O Performer de Richard Schöpner a gente pode encontrar nessa revista Sala Preta do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da USP o número eu acho que o número 9 não tenho certeza mas foi publicado em 2019 eu trago esses dois conceitos iniciais como uma síntese de uma tradição que vem a partir de Turner de Victor Turner ao observar determinados comportamentos que friccionam que colocam em fricção que colocam em dúvida sobre se aquilo que nós estamos fazendo é real ou é construído enquanto uma linguagem artística pra gente essa questão dentro da academia tem uma razão particular de ser e antes de entrar nessa razão particular de ser que agora por improviso eu vou ter que jogar pra o próximo mundo no próximo momento em que eu irei falar a respeito da razão técnico-científica em que eu irei falar a respeito desse tipo de conceituação que nos cria divisões entre as linguagens em que a própria performance enquanto linguagem ou como alguns entendem hoje na sua prática como gênero vem para despronteiralizar antes de eu responder ou de inquirir ou de provocar algumas coisas nesse sentido eu queria saber dos nossos mediadores se houve algum comentário se houve alguma fala se houve alguma pergunta posta posta no 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 webchat sim sim boa tarde boa tarde muito bom o Fabrício Santos ele pergunta o que há e o não o que há ou não e falamos de vida real e entendi desculpa Thiago entendeu então Fabrício está perguntando Stênio o que há ou não de performance no cotidiano que chamamos de vida real não há no nosso cotidiano que chamamos de vida real genial olha só a rigor para quem estuda performance para quem estuda performance a vida enquanto experiência tem uma camada de possibilidades de se entender como performance agora quando eu consigo friccionar e construir minha linguagem impregnando minha subjetividade a partir das memórias do diálogo com o outro aquele lugar que eu chamo de vida passa a ser questionado porque vida a gente entende por ser real a gente não trata a vida como sonho ao menos os psiquiatras tentam fazer essa distinção para a gente então a vida não é um sonho a vida está no real então aquilo que nós desempenhamos aquilo que nós executamos no dia a dia a rigor é a nossa vida é o nosso cotidiano e esse cotidiano tem papel tem papel social não dá para a gente distinguir disso tem um um psicólogo social da escola de Chicago do acredito nos anos 50 chamado Ivory Goffman escreve um texto incrível chamado a representação do eu na sociedade todos nós representamos papéis sociais nesse momento eu não sei qual é o papel social que eu estou fazendo mas talvez eu seja um artista professor maluco que estou falando com vocês nesse streaming aqui Thiago outro artista que está dialogando comigo vocês em casa não sei quem é o que mas desempenhamos papéis sociais agora esses papéis são fronteiras dadas a partir do nosso dos nossos acordos dos nossos contratos sociais quando nós pegamos esses papéis e amassamos eles e colocamos eles em um outro lugar em que causa no outro uma dúvida sobre se aquele sujeito é ele mesmo ali a gente está numa transgressão próxima ao que é ou que aproxima-se da performance isso numa observação numa leitura que a antropologia da performance faz então qualquer manifestação cultural com a qual nós nos deparamos em se tratando de produções realizadas por sujeitos e sujeitas com papéis sociais elas podem sim ser performance mais alguma palhaça-conha pergunta palhaços brincantes com fama são agentes performáticos são agentes performáticos eu vou trazer um amigo um querido chamado Mário Bolognese que bom eu não vou achar o Mário Bolognese tão fácil assim mas ele está perdido aqui nessas estantes o Mário quando ele fala sobre dentro de um livro chamado Palhaços é um livro fácil da gente da gente localizar em Palhaços o Mário traz a partir da ação do palhaço acrobata do palhaço que brinca com um número em que a gente não sabe se aquele número dele é exatamente real ou se se naquele momento ele está colocando em própria ação o risco daquilo que ele propõe ele diz um termo que nos é muito caro ele fala que existe uma carga de performance na realização deste artista cômico que a gente está chamando de palhaço especialmente o acrobata porque ele nos coloca num lugar em que a gente fica perguntando peraí será que essa brincadeira não tem um risco? será que essa brincadeira não nos coloca no lugar de nós não sabermos se ela vai dar certo ou não? então nós aqui já temos uma ideia sobre dos diversos conceitos de performance um que pode ser próximo àquele que nós podemos trabalhar performance ao friccionar vida e arte ele nos coloca em condições ou situações pode pode colocar em condições ou situações de risco eu acho que era quando você estava falando um pouco de representação de interpretação aí o Edson Bezerra está aqui perguntando refletindo provocando essas noções de representação interpretação e atuação também se desfronteirizam na ação do performer? Completamente porque eu estou dizendo completamente porque eu acho que aqui eu já vou introduzir tá Tiago o meu segundo pronto tem muito a ver com isso ao longo da história da arte ao longo da história da arte nós fomos nos filiando algumas algumas conceituações e categorias dessas conceituações de conceituação e categoria existe uma que nos foi passada séculos por séculos século a século a partir da tradição helênica que nos foi depurada no renascimento pelos leitores de Aristóteles e é muito importante falar porque quando a gente fala sobre a poética de Aristóteles nós não estamos falando necessariamente por um texto original estamos falando de uma tradução de renascentistas que desejavam naquele momento recuperar renascer uma arte grega em função daquilo que eles acreditavam ser o ideal nesse lugar ao ler Aristóteles criando reescrevendo transcrevendo numa tentativa de tradução esses sujeitos nos criaram algumas ou nos deram possibilidade de nós mesmos nos amarrar a uma determinada tradição e essa tradição trata a linguagem da presença no palco que vamos chamar aqui de entre aspas teatro como representação é como se no palco a gente colocasse alguma coisa da vida mas não é vida é uma representação dela e isso é um sério problema porque dentro dessa própria tradição dessa própria tradição que constrói essa noção de teatro esse teatro ou aquilo que chamam de teatro nasce como rito nasce como uma prática ritualística uma relação entre o sujeito crente que acredita com o seu divino com o seu luminoso ora essa relação entre esse sujeito que acredita e aquilo que lhe é luminoso sobrenatural religioso essa relação ela é ela não é artística no sentido de criação de linguagem ela é religiosa ela é espiritual ela está mais próxima à relação da vida do que da criação de uma linguagem ocorre que na prática ritualística na prática ritualística esses sacerdotes deixaram aos poucos de serem sacerdotes e transformaram-se em atores e aqueles que participavam de rito do rito deixavam de ser meros aliás participantes para se tornarem espectadores e aqui nós caímos na primeira no primeiro escorregadinho que talvez dos conceitos de performance para nós que atuamos de alguma forma no campo do teatro das construções das artes cênicas vale muito a pena vale muito a pena nós nos introduzirmos só um momento pronto você já está entrando no seu próximo bloco então vou fazer o seguinte vou desaparecer e voltarei novamente daqui a pouco com mais questões do set tá bom maravilha existe um existe um livro de um teórico de um teórico engraçado eu estou me descolonizando mas ao mesmo tempo estou usando algumas referências dentro da tradição assumindo minha contradição de ser mas existe um livro que me afeta muito uma obra inacabada de Peter Zonde chamada Teoria do Drama Burguês eu estou trazendo Teoria do Drama Burguês para poder responder essa pergunta não lembro o nome do rapaz mas das relações entre o teatro enquanto drama enquanto representação e a transgressão que a performance pode ter nesse lugar pois bem em Teoria do Drama Burguês em Teoria do Drama Burguês o Peter Zonde fala uma coisa muito interessante ele ele coloca que essa estética de representar de colocar no palco um aspecto da vida ficcional de forma ficcional mas dentro de uma narrativa cronológica que concatena cenas que nos faz entender que existe uma linearidade que esconde esconde um autor por meio das palavras porque essa autoria no teatro fica por trás quem fala são os atores as atrizes mas quem escreveu é um autor que pode até ser o ator ou atriz dentro de um processo criativo coletivo mas normalmente é um dramaturgo esse dramaturgo está escondido nas palavras dos personagens que são aí uma representação desse real pois bem esse essa estética ao ser desenvolvida e apropriada pelos burgueses enquanto classe social ali na Alta Idade Média início do século XIII especialmente quando os burgueses começam a incorporar um capital cultural que já havia o capital financeiro já estavam influenciando a transformação de um sistema a implementação de um sistema estávamos em um alto feudalismo entrando dentro de um capitalismo um protocapitalismo esses sujeitos que tem uma cultura do comércio que viviam em confronto com os dogmas da igreja eles incorporaram a linguagem teatral como uma linguagem possível para uma pedagogia do espectador essa pedagogia do espectador era capaz de pegar esse real transformado em ficcional dentro da linguagem dramática apresentar como solução pedagógica de transformação de ideais daquela sociedade da época que era basicamente fundamentada por ideais dogmáticos religiosos entretanto existem dogmas religiosos que eram completamente confrontados com os dogmas dessa classe ascendente que a gente está chamando de classe burguesa que era a classe burguesa e um desses dogmas talvez um outro teórico alemão muito interessante chamado Max Weber em uma obra chamada ética protestante o espírito do capitalismo cita como acesso intramundana acesso intramundana é a é é a justificativa de que aquilo que nós ganhamos do nosso trabalho em vida é uma dádiva divina e portanto deve ser gozada em terra esse tipo de dogma esse tipo de conceito é completamente antagônico naquela época aquilo que se defendia na igreja o que se defendia pela igreja na época era que os bens deveriam ser doados para a igreja quando você movia você tem que passar os seus dões seus bens para 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 a igreja esse esse tipo de de ideia ela foi muito bem mantida muito bem repercutida por meio do teatro através da forma dramática porque ao representar a vida de forma ficcional ao mostrar a esses sujeitos que essa outra possibilidade era possível a forma dramática ela conseguiu ser incorporada pelos burgueses para que eles pudessem assumir enquanto classe social e dominar de alguma forma esse sistema que nós temos até hoje e Terzonde ao definir isso ele fala que não foi não são os burgueses ou não eram os burgueses quem precisava do drama mas que era o drama era o drama quem precisava dos burgueses o que que ele quer dizer com isso não eram os burgueses enquanto classe social que precisavam dessa estética para poder se manter ou se ascender no poder era mais essa estética que precisava dessa classe social ascendente para se perpetuar enquanto linguagem pois bem essa linguagem perpetuada rendeu-nos séculos séculos que foi capaz de capazes de transformar as artes cênicas especialmente teatro em uma linguagem que a vida estaria mimetizada sobre o palco a autoria escondida sobre as bocas de personagem o palco como um lugar do espetáculo construído para reapresentar a vida e de alguma forma pedagógica essa manutenção estética de reapresentação da vida o Peter Zon chamava de drama burguês isso faz com que a gente que de alguma forma saiu dos teatros temos uma relação direta com os teatros tenhamos de alguma forma uma certa influência desse lugar dessa estética e nos idos especialmente dessa idade média cada vez mais o que era friccional entre arte e vida se afasta dos palcos e o palco vai se tornar de fato um lugar da ficção do não real então a gente vê aquilo como se fosse uma criação própria de linguagem humana mas que não tem a ver não tem a ver diretamente com a ação real então são as vanguardas artísticas especialmente nas artes visuais ou artes plásticas que ao experimentar a construção dos seus objetos pictóricos escutóricos de desenho antes de chegar nesse lugar do objeto prescindia ou interrogava a própria ação de construir a manifestação de construir eu estou dizendo tudo isso para estou falando tudo isso para dizer que nós tivemos alguns séculos de categorizações que nos engessaram em algumas linguagens essas linguagens nos foram foram aos poucos segmentadas perderam aquele caráter ou se afastaram um pouco daquele caráter de fricção de arte e vida e setorizaram-se categorizaram-se em alguns lugares chamamos de música a produção com o som chamamos de pintura a produção com a luz chamamos de desenho a produção com os traços chamamos de escultura a produção do espaço em tridimensional chamamos de teatro aquilo que nós representamos nos palcos o que é que advém o que vem antes disso interessa exclusivamente o objeto interessa exclusivamente a coisa onde é que existe a ação do produtor que é uma ação real é uma ação viva é do sujeito da sujeita humana para produzir isso para desempenhar isso para fazer isso revelar-se para fazer isso acontecer e daí vão ser as vanguardas especialmente as vanguardas artísticas ao longo do século XX que irão nos colocar essas questões e cada vanguarda quando vai enunciar o seu manifesto basicamente fazia isso por meio de manifestações e existem dois estudos muito usados na academia que talvez são muito populares a arte da performance de Rosalind Goldberg e Goldberg e a arte da performance é homônimo título de George Bluesberg que faz uma historiografia uma historiografia cronológica das manifestações que ocorreram por meio dos manifestos destas vanguardas todas europeias algumas russas algumas americanas mas na sua maioria ao menos europeias e essas vanguardas antes ou ao apresentar alguma coisa que era referente a cultura material reportavam-se ou construíam na efemeridade do ato na manifestação do ato e e portanto esses manifestos estavam vinculados sempre às ações e portanto essas ações estavam sempre nutridas pelas falas ou contaminações dos poetas e antes de eu passar o meu terceiro e último momento em que eu vou entrar propriamente nos meus poetas ou nos meus filósofos que me perseguem para cercar esses conceitos de performance mais próximo da nossa realidade uma realidade colonizada porém cada vez tentando mais se decolonizar de uma realidade que não tem apenas esse olhar de quem observava o outro como folclórico exótico mas de um lugar que é construído pela ação humana tão próxima no rito tão próxima da vida da vida real como nos é nas diversas culturas africanas que aqui deram um dos maiores contribuições culturais a nossa formação enquanto povo mas também aos povos indígenas que também nos lutem bastante nesse lugar antes de chegar nesse lugar das contribuições eu gostaria de saber se surgiram novas perguntas ou novas questões temos temos sim esse chefe está animado então Margarida Lopes perguntou aqui reforma-se a tudo que fizemos dentro de uma festa de grau de fato pode ser a gente costuma dizer de um modo geral que as artes da presença ou artes da performance elas naturalmente são essas linguagens com as quais nós trabalhamos teatro dança ações então aquilo que a gente realiza no teatro nós podemos dizer nós podemos dizer que estamos performando entretanto isso é uma possibilidade de conceito existe um ranço e vale a pena não sei se está por aqui perto está cheio conhecermos um texto de uma outra estudiosa canadense chamada Josette Ferral a Josette Ferral num livro chamado Além dos Limites aqui Além dos Limites Josette Ferral ela ao escrever sobre a performatividade existente no teatro ela nos lembra que existe um certo ranço entre a performance e o teatro é como se a turma do teatro não gostasse muito da visceralidade dos performers ao mesmo tempo que a turma da performance ou os performers não gostasse muito daquele estado fake daquele estado narrativo dramático que a turma do teatro topa mas entre dividir entre uma turma e outra o que eu acho mais bacana desses lugares é que tanto no teatro quanto na dança quanto na performance nós estamos lidando com presenças e essas presenças elas são plurais aí cabe cabe as opções as escolhas de quem está construindo a linguagem dar-lhe uma proximidade à vida ou um distanciamento dela e essas negociações são fronteiras são fronteiras que a gente dialoga e está para além da presença vai lidar com outras com outras questões com questões imagéticas com questões pictóricas com questões visuais é por isso que também quando a gente vai observar os estudos da performance tem dois caminhos que são muito perceptíveis é aquele caminho que se filia a um problema com a fronteira do drama da representação dramática e aquele que tem um problema em ter que resolver no objeto porque nas artes visuais a gente tem essa preocupação de resolver no objeto tem uma preocupação de resolver na pintura tem uma preocupação de resolver no desenho tem uma preocupação de resolver na fotografia e o entremeio e o intertício e a manifestação disso em que o corpo é parte disso onde é que fica e é justamente esse lugar de provocação que está a nossa camarada performance mais uma teve mais alguma pergunta Maravilha Everton Reis também pergunta Everton Reis nessa definição de performance o teatro negra ocupa esse lugar não tem a relação apenas dúvidas ele provoca que o teatro negro ocuparia esse lugar ele pergunta está melhor agora? agora estou te ouvindo pode falar se nessa definição de performance o teatro negro ocupa esse lugar ele diz o teatro negro ocupa esse lugar não? tendo em vista sua relação com a política e um teatro multilingue o teatro produzido por artistas negros e negras prefiro prefiro estar nesse lugar porque há pouco tempo eu falei do Peter Zond que eu disse que o drama foi mais interessante era mais como é que foi mesmo a fala do drama era mais o drama quem precisava do burguês do que o burguês do drama eu vou transpor esse trecho de Peter Zond em teoria do drama burguês para o que a gente está chamando teatro negro é uma provocação para todos nós inclusive da escola da escola de pele negra é o drama quem precisa do sujeito negro e da sujeita negra para se perpetuar enquanto estética não o artista negro que precisa do drama para se incluir socialmente em uma produção cultural aquilo que a gente faz nós não precisamos chamar de teatro ou aquilo que a gente faz nós não precisamos chamar de performance nós temos nomes para isso a ONU estagiária abre ritos eu abro encruzilhadas existem escrituras que tem outros nomes que a gente pode dar e fica difícil porque às vezes é esquizofrênico e por que esquizofrênico porque o nosso sistema de arte já tem as categorias azeitemos as nossas categorias eu acho incrível isso na Bahia quando quer botar uma coisa uma comida vou jogar um azeite vou jogar um dendê nessa comida vamos azeitar essas categorias vamos azeitá-las então será que aquilo que realmente fazemos é teatro negro será que aquilo que realmente fazemos é performance negra será que os próprios sujeitos e sujeitas não estão no seu próprio seio dizendo o nome daquilo que fazem aí sim voltando a pergunta do Everton quando a gente vai ver essa complexidade de linguagens que se atravessam e a gente está chamando de teatro negro que não necessariamente aquilo que está no palco realizado pelo Gessé realizado pelo Eugênio realizado pela Fernanda pela Onisagé mas também está com a a galera lá de 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 Santo Amaro com os o esqueci agora o nome Aretha Jocup nego fugido nego fugido está com os congos está nessa fala também que eu estou fazendo será que isso que a gente está fazendo precisa necessariamente encaixar nessas categorias porque a gente é essa matriz cultural da qual nós estamos reivindicando e nos filiando ela não fazia essa matriz a qual eu estou me referindo são as várias matrizes dos vários povos africanos e também indígenas ela não ela não dá nome para isso para assim para teatro ela não dá nome disso para dança é ou aquilo está na vida ou aquilo está na vida porque inclusive aquilo que está no religioso está na vida quem faz essa distinção categórica são os colonizadores colonizemos as nossas mentes então assim a produção cultural que nós estamos chamando teatro negro poderia ter outro nome mas ela é completamente enraizada enraizada nutrida por essa desfronteiralização proposta pela performance eu vou dizer que o que faz é performance não também não concordo com isso mas essa transgressão ela é bem mais libertadora e nutre muito mais aquilo que nós produzimos enquanto sujeitos e sujeitas do que a reafirmação dessas categorias velhas dessas categorias que são aquela razão técnico-científica que está esgotada que Feuini falou que eu puxei no início da nossa fala pode ser afrotópico pode porque de fato nós somos colonizados mas onde é que a gente vai se ancorar a gente vai manter vai alimentar a estrutura esse status quo disso realizamos sim realizamos performance realizamos teatro mas damos outros nomes para isso que eu não sei quais são e tão interessantes enquanto a ideia de desfronteiralizar que a performance tem é nós perguntarmos aos próprios sujeitos e sujeitas aos próprios artistas e artistas o que eles fazem o que você faz talvez até talvez até ele responda não eu faço performance não eu faço dança não eu faço teatro e junto com isso essa outra essa outra categoria de colorismo que é dada pelo branco que é identificar que eu sou eu sou preto que o outro é branco essa identificação nós não temos historicamente em África salve de óbvio essa é uma essa é uma categorização de brancos europeus mas a gente pode até dizer que aquilo que a gente faz é performance negra é teatro negro como uma forma de reivindicação de dizer que é um corpo negro que se coloca nesse lugar e aqui tem uma coisa interessante que aproxima bastante com a performance e que está na ordem do discurso nós disputamos não mais a representação enquanto um problema dramático mas uma representatividade como lugar de ocupação e isso é muito interessante manda mais uma Tina se é que tem alguma se não já vou para a próxima próximo modo o teatro do invisível pode ser considerado performance? claro claro Lico Turli venha me salvar essa criação de Boal e essa turma barra pesada que Lico se envolvia teatro do invisível teatro fórum questiona o status quo de quem produz a arte de quem recebe ou recepciona ou acolhe ou tem aquilo que é produzido pelo artista ou quem julgamos ser o artista quando nós tiramos o lugar do espectador de ser um mero espectador receptor dessa informação nutre-se aí um caráter de desfronteiralização de desfronteiralizar quem nós dizemos que produz a linguagem e quem nós dizemos que recebe a linguagem esse tipo de categorização que nutre todas as linguagens artísticas que diz que o artista é aquele que produz e que quem observa é espectador esse tipo de lugar nos produz ou reproduz relações que de alguma forma nutrem opressão porque quem produz cria expressa o outro recebe e capta peraí cara pálida não necessariamente não necessariamente quem disse que a ação necessariamente gera reação é uma teoria física newtoniana mas por que nós não pensarmos que existe ação e ação ou ação e coação porque alguém tem que ser sempre passivo a ação do outro é aí onde reside essa estética do oprimido que pra nós é coisa nossa isso coisa de gente revoltada coisa de gente vanguardista e que tem tudo a ver com a linguagem da performance porque porque não aceita não recebe a informação dada como categórica porque ela é opressora ela coloca fronteiras e afasta sujeitos dando-lhes autoria pra um e recepção pra o outro teatro do invisível é nutrido é nutrido por esse desafio da performance teatro fórum mais ainda toda a estética do oprimido bastante mas a gente não precisa se prender aqui vamos pra longe vamos pra outros lugares contemporâneo ao teatro do oprimido o fluxo estava realizando suas ações na Europa contemporâneo a isso você tinha ah Gustavo eu acho que agora é o momento joga aquela 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 guitarrada de Jimi Hendrix do Monterey Pop Festival em 67 joga aí pra gente não sei se peguei Gustavo de surpresa Gustavo tava no café solta com áudio e tudo Gustavo vocês só que eu tenho que o som chegar mas eu vou ai meu Deus tirar a câmera eu vou virar eu vou eu vou O meu microfone sempre é um problema. Valeu, Tina. É isso também. É isso também. Quem é que faz o som? É a guitarra ou é o artista? Qual é a ação dele que impregna um real sobre isso? Essa ação de Hendrix ficou muito famosa, né? Hendrix quebrou muitas guitarras ao longo da sua carreira. Mas essa daí que foi a primeira queima registrada, a primeira verdadeiramente foi três meses antes, em outro festival. E essa ação orquestrada é muito interessante. No meio do toque, no meio da disrupção da guitarra, toca fogo nela. Existe uma atitude para isso, uma despreocupação de que a própria ação complete a necessidade do artista em expressar algo. Isso não está longe do que Boyce fazia quando jogava tinta em seus modelos e saía pintando com o corpo deles a tela. Existe uma necessidade do artista, enquanto performer, em não se prender na sua própria linguagem. A linguagem de Hendrix, guitarra, som, há algo mais para aquilo. Existe uma atitude que transgride aquilo. É rock. Tem mais alguma, Tina, ou não? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Darei continuidade. A Teenage. Obrigado. 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 quais são as palavras que você ainda não tem o que você precisa dizer quais são as tiranias que você engole dia após dia e tenta tomar pra si até adoecer e morrer por causa delas ainda que em silêncio em nome do silêncio cada uma de nós evoca a expressão do seu próprio medo o medo do desprezo da censura ou de algum julgamento do reconhecimento do desafio da aniquilação mas acima de tudo penso que tememos a visibilidade sem a qual vivemos verdadeiramente estas não são minhas palavras estas são palavras de um texto de Old Lord chamado A Transformação do Silêncio em Linguagem e em Ação A Transformação do Silêncio em Linguagem e Ação é um texto delicioso que vocês podem encontrar nesse livro recém publicado no Brasil chamado Old Lord Irmã Outsider Se manifestar se performar é uma forma de manifestar e se nós ao manifestarmos desempenhamos uma capacidade de transformar o silêncio em linguagem e ação o que é que provoca o teu silêncio e o que é que motiva ele deixar de ser silêncio pra ser ação Saraval de Lord gosto dela gosto demais e ninguém motiva a ação assim por acaso tá ninguém motiva tem o dono do corpo a lá Muniz Sodré chamar o Muniz Sodré agora temos o dono do corpo o dono do corpo é aquele que comunica é aquele que quer dizer ainda que em silêncio aquilo que precisa ser dito o dono do corpo é um outro livro muito incrível vale muito a pena ler Samba é o dono do corpo embora com a estética do samba do samba especialmente da leitura que o Muniz Sodré faz a respeito da síncopa ele é importantíssimo pra nós entendermos o que que é nossa matriz cultural africana as nossas matrizes culturais africanas são importantes pra nós entendermos aquilo que a gringada chama de performance que o que a gente faz é outra coisa a gente faz tem um dono do corpo tem uma coisa que é capaz de transformar essa energia em ação pra comunicá-la eu queria trazer três coisas que eu acho muito legais eu gosto bastante que estão aqui disponíveis no meu confinamento pra dizer que me afetaram quando eu fui resolver falar conversar com vocês sobre performance performance é o que e dessas três coisas um de um compadre amigo parceiro um de Curitiba um artista que não é bem um artista da performance ele não faz sempre muitas performances mas ele faz algumas performances isso é mais interessante é um artista que consegue observar que a sua produção de linguagem é insuficiente em alguns momentos pra dar conta daquilo que ele quer dizer pra dar conta daquilo que está em silêncio e precisa transformar em linguagem e ação eu tô falando de Walter perdão ia falar de Walter Oliveira mas é Washington Silveira só uma sacada não sei se vai dar pra gente não sei se eu vou conseguir mostrar verdadeiramente isso mas vamos lá o Washington tem um trabalho muito massa chamado Kitchen Dub Experience que é que consiste em Kitchen Dub Experience além de escultor artista visual o Washington Silveira também é Gar Monge e há uma ação em que ele microfona todos os seus utensílios de cozinha e enquanto ele está preparando os pratos das pessoas a microfonia reverbera os sonhos daquilo que ele produz não sei se está dando pra ver direitinho são pratos completamente microfonados há uma outra ação de Washington Silveira tão interessante quanto enquanto escultor ele constrói alguns objetos ele fez uma uma não me disse aqui mesmo meu Deus um tabuleiro de xadrez não sei se dá pra ver bem um tabuleiro de xadrez sendo que não é um tabuleiro de xadrez convencional é um tabuleiro de xadrez aí de um pouco mais de um metro acho que são uns dois metros de tabuleiro de xadrez não tenho a dimensão exata aqui e o Washington Silveira convidou um outro amigo dele pra lá no centro de Curitiba jogar esse xadrez em público sendo que é um xadrez um xadrez de metro não é aquele xadrez pequenininho que a gente tá habituado a a jogar esse é o tamanho esse aqui é o tamanho da mesa do xadrez plena praça pública é um jogo de xadrez pra além do convencional né tem um outro trabalho aqui em casa esse se chama bom o Austin Silveira vejam conheço artista visual interessantíssimo com algumas ações de performance que eu gosto muito conheci por conta do acervo do museu Afro Brasil onde trabalhei lá pelos ídolos dos mil e pouco tem um outro numa outra pegada já não são artistas visuais como o Austin Silveira mas artistas da presença especialmente do teatro e da dança que estouraram nos anos 70 contra a caretice contra a cafonice fotografados de forma incrível pela Madalena Schwartz em uma coleção chamada Crisálidas e que talvez seja uma produção artística interessantíssima pra gente compreender inclusive o próprio Besterol nos dias de hoje e como possibilidade dessa performance dessa performance debochada de teatro ser capaz de ser jocosa e ao mesmo tempo crítica ao social pra além das dos dogmas da convencionalidade da cafonice eu estou me referindo às desicroquetes e das desicroquetes o que eu achei aqui em casa foi esse catálogo de Crisálidas esse esse lugar né esse lugar de exploração de de fronteiras sobre o que é gênero ou o que é sexualidade tá no corpo na pintura de rosto em maquiagem tá na visualidade tá na presença tá na ação tá na cara e pra além desse lugar né esse lugar que não é da da arte visual propriamente dita da produção que eu havia mostrado de Walter perdão tô com o Walter na cabeça gente Washington Silveira das desicroquetes fotografadas pela Madalena Schwartz essa coleção chamada Crisálidas tem uma outra um outro lugar também que não é o lugar da arte instituída não é o lugar da arte convencional não é o lugar do sistema e que normalmente o sistema categoriza como popular porque faz uma leitura exótica e só só um olhar sensível capaz de captar que pra além daquilo a fricção que existe e que nos coloca arte e vida em categorias que precisam ser refeitas repensadas azeitadas jogar azeite nessas categorias revela-se cada vez mais nesse lugar que é o lugar em que a instituição não coloca a mão só coloca a mão na verdade quando vai oprimir especialmente por conta da polícia do estado estou falando daquilo que eles chamam de popular ou populos no sentido gramsciano do tempo teve uma curadoria de Walter Firman que é um fotógrafo em que há duas fotografias que eu gosto muito uma fotografia de registro de negro fugido lá de Santo Amaro que eu vou lhes mostrar agora saem nas ruas essas figuras reconstituindo em não dá nem pra dizer que é um rito gente toda categoria que a gente for jogar pra essa expressão vai ser uma categoria colonizadora só pergunta pra um pra um cara desse pra um trabalhador desse o que é que ele faz talvez eventualmente ele vai simplesmente resumir como negro fugido e é esse lugar esse lugar que a gente reivindica tanto do nomear-se dar-se o nome em que existe também a nossa possibilidade de descolonizar a nossa mente a outra uma congada e essa congada aqui tal como está sendo fotografada eu não sei se na leitura da imagem é possível captar mas isso é uma poça tá é uma poça de lama uma fotografia dessa congada sobre uma poça de lama em que nós captamos seu reflexo eu estou tentando partilhar com vocês essas visualidades as quais eu me eu me deparei nesses dias ao rever um pouco de Rosalind Goldberg rever um pouco de George Bluesberg um pouco de Muniz Sodré um pouco de José de Ferral um pouco de Old Lord aliás muito de Old Lord de Old Lord eu ainda tinha mais coisa pra dizer que tá nesse lugar de conceituação do que é performance sem a gente precisar dizer que é performance eu não posso deixar de sair daqui sem falar isso lá vai mais uma Old Lord que não é uma teórica da performance uma poeta a poesia faz alguma coisa acontecer de fato faz com que você aconteça faz a sua vida acontecer lide você com ela ou não a poesia por definição também é uma professora se eu nunca mais der aula cada poema que eu escrevi é um esforço de compor um fragmento de verdade com base em imagens de minha experiência e compartilhá-lo com o maior número de pessoas que possam me ouvir hoje e no futuro isso é algo que a poesia tem em comum com outro trabalho duro fazer poemas de verdade é ensinar cavar boas trincheiras é ensinar sobreviver é ensinar o único estado humano em que não se ensina é no sono e é essa essa é uma propriedade que o ato de dormir tem em comum com a morte texto lindo chamado a poesia faz alguma coisa acontecer esse livro foi publicado recentemente nesse ano em português pela editora Ubu sua irmã Old Lord eu dizia para vocês no início que o meu maior problema seria conceituar a performance porque é dizer sobre tudo aquilo que já foi dito e talvez o meu maior desafio fosse refugiar-me ou buscar em outros lugares especialmente na filosofia negra de Feuini e nessa poesia de uma mulher negra ou The Lord o que eu gostaria de poder dizer performance é o que? performance é o que? e eu vou recolher-me nesse momento dando uma duas tentativas na verdade de cercar essa pergunta esquisita performance é o que? e uma eu vou voltar para Bell Hooks e depois eu vou para Fabrano e com Bell Hooks me vem um desafio um desafio que ela fala a respeito da auto atualização os professores que abraçam o desafio da auto atualização serão mais capazes de criar práticas pedagógicas que envolvam os alunos proporcionando-lhes maneiras de saber que aumentem sua capacidade de viver plena e profundamente e essa performação na educação essa fricção no ensinar Bell Hooks chama de ensinando a transgredir ou agora por fim numa última conceituação que não é conceituação também de teórico de performance não é conceituação dos estudos da performance naquela linha da antropologia da performance Schekneriana de Richard Schekner que muitos de nós somos nutridos mas está num outro lugar que é no lugar de observar a implosão dessas categorias para observar o quanto existe de produção potente entre os corpos que são vistos como outros e que vivem aquilo que será dito como performance ou que podem criar aquilo dito como performance eu resumiria eu resumiria com um título que me atravessou muito nos últimos tempos e que eu recomendo lhes vivamente a leitura e que não tem nenhuma definição a respeito sobre o que é performance mas sobre entender os estados da psique do sujeito que desempenha papéis sociais e que a vida a vida exige-lhe determinados comportamentos determinadas ações recomendo-lhes vivamente vivamente e nem 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 tão ou nem 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 na hora que a gente conseguir na hora que a gente conseguir observar que esses conceitos, essas formas de conceituação das próprias linguagens das quais nós nos filiamos por um desejo de transformar o silêncio em linguagem em ação. Na hora que nós descobrimos que essas próprias linguagens têm seus limites postos por fronteiras, esquematizados por sistemas de arte, nós conseguimos também identificar o quão elas são nutridas por alienação e o quanto nós somos capazes e podemos ser capazes de nos libertarmos dela ou delas. Se eu pudesse lhes responder performance é o quê? Eu talvez voltaria aos meus ancestrais em dizer é uma anti-alienação mas sobretudo uma luta por liberdade é isso. Tem mais pergunta? Rapaz, tem a coisa tô aqui assim porra, brilhou este vídeo brilhou algumas coisas que eu acabei não resistindo não resistindo o que tem na minha parede aaaaaaah peguei a experiência de ver o negro fugido de perto em Acupi pra quem não é daqui da Bahia é um distrito muito pobre no território da nossa maior usina açucareira do século XVII nasce e se mantém o negro fugido eu acho que foi uma das experiências de performance mesmo vou usar essa palavra artísticas embora eles não se afirmem quanto artísticas uma das experiências mais fortes que eu já vi e onde essas fronteiras justamente estão borradas de transe de passado presente futuro de borrar o tempo a espiral do tempo jogar pra mim foi ver isso de perto durante alguns domingos quem é daqui da terra da Bahia precisa ir lá julho do ano que vem não gosto de dizer tem obrigação mas diria que sim nesse caso acho que tem obrigação de ir lá ver ver de perto Stênio bastante coisa rolando aqui não necessariamente pergunta mas algumas quer dizer tem algumas duas perguntas especificamente e algumas tanto sensações que as pessoas estão tendo a partir das provocações que você está fazendo da 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 escrita abordado e aí eu vou trazer até uma coisa como curadora que eu conversei rapidinho com lá no início quando a gente começou a pensar a estrutura pensei um pouco de falei para para Tina e Thiago porque tem o lugar da escrita performativa né galera especificamente que trabalha no campo da palavra que a gente quer dar presença tende a não olhar a palavra enquanto materialidade enquanto corpo mas os escritores e escritoras da escrita performativa falam sobre o quanto a escrita é corpo é a extensão do corpo e ela não é fria porque quando a gente lê determinadas obras a conexão e a reverberação do nosso corpo tremor choro gozo raiva é quente é presente né mas por pela necessidade de ter um foco número de encontros a gente não abriu para esse campo mas eu acho que você trouxe aqui quando você traz Audrey Lorde que é uma poeta é realmente promove né promoveu escrita performativa é acho que contemplou lindamente e aí sobre Audrey Lorde rolou uma conversa bonita aqui eu vou ler para você agora ou conversa de uma é rolou uma conversa sobre ela que foi o seguinte uma das últimas conversas cadê ah me perdi se o Mônica não salvou é Raini escreveu Raini Campos sobre ela não ser uma teórica da performance acho que é isso também quando criamos teorizamos sobre performance borrar essa ideia de quem teoriza que a teoria não está somente na escrita aí Val Souza amiga querida que estará aqui nessa telinha do outro lado acrescentou né Raini justamente eu já penso que os discursos das mulheres negras são usados apenas como legenda sem entender a real potência que nós elas eu estamos criando né queria que você comentasse um pouco isso até porque eu lembro de ter visto uma vez um post de uma de uma intelectual que eu gosto ela escreveu assim determinadas pessoas intelectuais brancos são intelectuais mulheres negras fazem performance na hora eu fiquei com incômodo a gente precisa separar a gente precisa separar intelectual performance ou isso os brancos já não vieram fazendo a vida toda separar corpo mente produção intelectual corpo com coisas distintas ou o saque estaria em dar uma volta disso e acabar com essas discotomias receba e resolva que difícil que difícil as legendas acontecem acontecem especialmente porque o lugar das categorias são lugares de definição então quando desde o início eu fiquei nossa minha provocação vai ser não responder necessariamente a pergunta ou desviá-la foi tentar desviar da categorização a categorização ela faz parte de uma razão técnico-científica volto a feoinho pra isso e essa razão técnico-científica tem um lugar de opressão e esse lugar de opressão são esses corpos negros mulheres lgbtqi africanos afrodiaspóricos todos eles e outras dissidências vão estar nesse lugar do outro então a linguagem vai ser sempre um lugar de disputa também quando eu tento hoje em dia pensar performance não por meio das teorias dos teóricos da performance mas a partir dos filósofos e das filósofas e dos escritores e das escritoras dos poetas e das poetas negras é porque justamente os próprios teóricos quando vislumbram uma teoria a respeito da performance eles observam a criação da performance como uma criação poética e se eu não voltar aos próprios poetas para responder lhes essa questão eu ficaria meio que cumprindo uma indiosignasia um entremeio mal resolvido agora para mim o que interessa é observar enquanto resposta o que é que essa filosofia afrodiaspórica ou o que é que esses corpos afrodiaspóricos na poesia dizem a respeito da própria poesia porque se a performance é uma poesia da presença é uma presença em estado de poesia eu preciso ouvir os poetas e não e não os poetas enquanto legenda mas é como os provocadores porque poeta não tenta teorizar quem tenta teorizar é a academia poeta vai sofrer vai viver e se quem performa vai viver estamos no mesmo campo estamos no mesmo lugar então talvez o que é mais interessante quando a gente for e essa escola preta essa escola pele negra pode nos dizer muito a respeito disso é da gente ao trazer porque nós também conhecemos esse lugar da teoria nós também conhecemos esse lugar da categorização nós também conhecemos o lugar da sistematização mas ao nós trazermos esse lugar para o lugar da poesia quem fala é a poesia e os seus poetas não o teórico o teórico é um crítico que é interessantíssimo para a reflexão mas ele esgota na sua razão técnico-científica como o feoini nos aponta então se esse lugar da razão técnico-científica que é capaz de nos colocar a ética dizer o que é bom o que é ruim ou a estética o que é feio o que é bonito isso para a gente é esgotado nosso corpo foi sempre colocado como feio nossa produção sempre foi colocada como folclórica como popular no sentido pejorativo logo essa razão não nos interessa se essa razão nos interessasse ela nos dava conta de toda a escravidão moderna e pré-moderna ela não dá conta ela é uma razão que nos coloca em um outro lugar então nós vamos para um outro lugar que não é essa razão e se essa própria razão diz que é na poesia que nós nos nutrimos e é interessante dizer que é na poesia que nós nos nutrimos enquanto performance porque em outro momento eu havia lhes falado há um autor que eu gosto muito que é o Hall Foster e ele escreveu o Retorno Real em que ele discorre a respeito do artista como como etnógrafo etnógrafo há um texto de Hall Foster em um livro perdido por aqui que eu não vou encontrar com muita facilidade mas em um capítulo que ele chama Pele Branca Máscaras Negras que é uma inversão de Pele Negra Máscaras Brancas e nesse artigo de Pele Branca Máscaras Negras o que Hall Foster fala de uma forma muito interessante provocadora é como é interessante como durante o século XX especialmente com o advento da arte contemporânea e das provocações da própria performance muitos críticos e teóricos vão lidar com conceitos sobre aquilo que se vive em culturas africanas e afro-diaspóricas para justificar as práticas contemporâneas da arte ou seja estão dando a própria produção artística transgressora a roupagem negra me lembra muito o que uma amiga minha discute quando na hora das cotas sempre aparece um afrodescendente é meio essa máscara então se por um lado nós temos o que Fanon já acusava de corpos negros mascarados por uma cultura branca por outro lado no próprio discurso estético esgotado pela própria razão que eles mesmos criaram a justificativa é a fuga para os conceitos que já existem e sempre existiam sem necessariamente se ancorar nessas categorias dessa razão justamente nas culturas africanas e afro-diaspóricas e daí a máscara a máscara ela vai ser negra porque quem vai falar e vai argumentar nas suas teorias são justamente esses corpos brancos essa casca de banana é muito interessante que Rolfocha coloca e é muito provocativa porque ele quando fala isso ele fala observar a produção que Pablo Picasso tinha a respeito das construções pictóricas em estudos sobre máscaras africanas o quanto o cubismo teve que comer estudar da arte africana para se afirmar enquanto tal quanto os estudos da performance nós estamos teorizando e quando nós voltamos a culturas africanas e afro-diaspóricas sem a categorização branca europeia nós encontramos as linguagens completamente entrelaçadas ou como o Leda Maria Martins diz encruzilhadas é esse lugar se talvez nós fôssemos dizer performance é o que eu botaria outra coisa é encruzilhada a gente está nesse lugar do encruzilhamento do atravessamento e esse lugar tem um problema porque o lugar da encruzilhada na epistemologia africana e afro-diaspórica é o lugar da comunicação da passagem então reside nessa epistemologia o lugar da comunicação e não é e não é Herbis não é muito mais malandro do que Herbis ou como o Muniz Sodré diz é o dono do corpo é o dono do corpo Stênio vou até pegar essa contribuição que você fez aí no final duas coisas que eu vou dizer a gente estava fazendo que são muitos a galera fica pedindo referências pedindo referências pedindo referências deve entrar alguns conteúdos do que é possível o que existe em PDF o que está acessível a gente deve colocar lá no no Classroom tem conteúdo infelizmente que não está em PDF né mas alguns como Afrotopia um livro que recentemente foi traduzido o Irmã Outsider Outsider recentemente foi traduzido mas estão acessíveis assim acessíveis a gente sabe que esse livro não é barato mas estão aí no mercado e é um mercado que está de um lado está no momento que o mercado descobriu que a gente compra livro preço existe e compra livro isso que você falou Stênio o José Henrique Freitas que é daqui do Instituto de Letras da UBA ele cunha um termo que eu acho maravilhoso que é pilhagem epistêmica a pilhagem epistêmica é o que? a galera e aí eu acho que é muito potente quando a gente vai operar com alguns pensadores intelectuais artistas que são brancos e às vezes a gente fica assim ah não vou usar isso porque um branco escreveu B a gente não sabe mais qual é a origem inclusive porque esses brancos quando foram escrever determinadas coisas renovar as suas obras o pensamento as grandes escolas né as vanguardas nas artes do século XX elas beberam nas artes negras indígenas então o Arthur quando vai propor a gente quer de teatro o Arthur quando vai propor as coisas que ele propôs porque ele tomou muito ayahuasca aonde né ele foi conhecer o teatro de Bali ele foi sair de um território X só que nem sempre a gente dá esses brancos Arthur até que deu mas muitas vezes os brancos não dão os créditos de onde eles beberam né e aí onde está a pilhagem a gente não a gente não fica com lucro e às vezes não quer nem se aproximar você quer contar é nossa por isso que é encruzilhada por isso que a gente está num lugar de encruzilhada então é pensar em usar o que nos serve tomar de volta né pegar de volta que é nosso e agora e também não adianta dizer que aquilo que a gente faz no dia a dia né no cotidiano seja no cotidiano enquanto vida real seja necessariamente performance eu fico muito preocupado quando quando vem aquele antropólogo aquele artista empolgado e fala que a ação de uma iaô dentro de um ritual num candomblé é performance eu fico um pouco fico um pouco agoniado porque peraí 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 é essas categorias eu volto a dizer essas categorias elas precisam ser azeitadas precisam jogar azeite nessas categorias porque senão a gente vai colocar elas em alguns lugares que são muito perigosos somos nós mesmo aliás especialmente especialmente as mulheres que formulam a teoria no feminismo negro quem vai nos apontar já a partir dos anos 80 a necessidade da gente se autonomear sim não permitir que outro nomeie a gente então a partir do momento que eu estou nomeando alguém eu estou reproduzindo uma prata colonial então é é é é muito perigoso isso é muito perigoso talvez aquilo que o outro viva enquanto experiência real e que está muito próximo é evidente para aquilo que as teorias já elaboraram a respeito e deram nome para isso não necessariamente encaixe na categoria e é e é é muito é muito tranquilo nisso gosto da empilhagem epistêmica tem alguém aqui eu acho que eu já perdi a quem foi que perguntou me desculpa que eu não vou dar seu nome mas alguém justamente perguntou isso e aí então dá para colocar performance não tem fronteira tudo é performance essa pergunta costuma aparecer nesse debate né é e é perigoso também acreditar que tudo seja observado na ótica da da performance eu havia transcrito costurado para vocês alguns verbos que me perseguem quando eu observo ou tento reler a performance esses verbos foram manifestar sentir-se perceber-se fazer-se percebido ou percebida é esse lugar aí esse lugar em que a presença se constitui enquanto linguagem é um lugar em que é muito cativo a performance agora uma coisa é o artista que produz isso de modo a provocar a sua sociedade ou mesmo aquele que não é artista tá eu no sentido de no sentido do sistema né pode ser uma produção cultural que não seja vista como arte pode ser uma produção cultural também vista como arte pode ser uma produção vista é numa fronteira entre o que é brincadeira e o que que é festa Gustavo eu não sei se tem como rolar aquele último vídeo que eu te passei que tá nos 45 minutos aí alguns que é pra mim assim foi emblemático quando lá pras tantas no final da do desfile de mangueira no recuo da bateria na saída da bateria pode soltar na saída da bateria a gente se depara com a última alegoria que se cabia era é isso isso aí em escolas da aqui a gente tá num lugar interessantíssimo nós temos produtores culturais que subvertem um signo que pra gente foi extremamente maculado dentro da nossa democracia que essa representação de nação por meio de bandeira joga nas cores a própria escola de samba e no lugar de ordem e progresso coloca índio negros e pobres isso isso é muito real e ao mesmo tempo é muito friccionado com a arte crítico eu não consigo observar um uma ação como essa de escola de samba como algo que não esteja também carregado de performatividade de tão potente que é entende é esse lugar que eu não sei se eu tô tô demais sabe Mônica já foram três taças de vinho é a gente fica performativa quando eu tomo um binho é é que você quer mais um bloco mas tá chegando na nossa última meia hora é não eu acho que a gente responde essas aí e ao responder eu posso ao final talvez dar uma uma última fala e eu acho que vocês vão fazer um encerramento né né é só gostar do meu clico leio antes de ver que você trouxe Hendrik ah eu adoro lembrou uma coisa que é só quando a gente tem um monte de coisa que entra no corpo da gente e a gente quando vai performar nem sempre se dá conta que a gente tá chamando pra perto eu fiz uma performance antes de estrear um trabalho no Amulata uma performance que foi registrada em vídeo no qual eu queimo alguns livros né na beira da praia aqui da paciência aqui em Salvador no Rio Vermelho então eu queimo fiz um um falso casa grande sem zala que era caro demais pra eu queimar que eu ia precisar depois mas queimei algumas coisas e todo o gesto que eu fiz ao queimar a jogar o corpo pra trás ao fazer isso quando a chama tava subindo eu não me dava conta que era Hendrix no meu corpo eu só vi me dar conta muito tempo depois que alguém viu e disse isso aqui é Hendrix você sabe você se deu conta e eu velho eu não me dei conta chamei ele pra perto aqui Luan Queiroz te pergunta professor como o senhor enxerga a possibilidade de se fazer uma crítica teatral literária performativa a sua intervenção me faz pensar nessa diluição essas diluições de fronteira também na prática teórico-analítica Luan a gente vai trazer aqui uma das pessoas uma artista que é crítica literária que faz crítica literária e a performativa Laís Machado guarde isso aí que eu acho que você pode também ter uma conversa bacana com ela lá na frente mas Stênio o que você acha disso? trazer a performance pro exercício crítico-analítico Luan isso é um exercício que talvez eu acredito que todo artista que lida com performance e tá dentro da universidade é um desafio e ao mesmo tempo o próprio ofício porque se a gente tá num lugar instituído como lugar da crítica da reflexão acadêmica crítica no sentido de crises tá? a base epistemológica a base a base etimológica da palavra crítica é a mesma da palavra crises então assim quem tá quem realiza a crítica de alguma forma está em crise então se eu tô em crise com aquilo que eu observo com aquilo que eu vivencio como é que eu posso transpor aquilo pra minha linguagem pedagógica e também na minha escritura eu gosto muito de falar a respeito da escritura performática quando quando eu fiz meu doutoramento em uma negociação claro com minha com minha orientadora é eu resolvi escrever uma escritura performativa por dois motivos uma porque eu não achava que fosse coerente falar sobre meu processo poético imagina tipo assim além de fazer eu vou ter que falar sobre parece redundante né e o segundo é que se eu não vou falar sobre eu vou falar a partir de ao falar a partir do meu processo poético ou a partir de um processo poético eu estou contaminado com as emoções com as ações existe uma coisa muito particular quando nós lidamos com a linguagem da performance que é o caráter de carregar a subjetividade de quem produz se eu enquanto crítico estou afetado com aquela produção de alguma forma isso quer dizer que nessa encruzilhada essa encruzilhada poética como eu costumo dizer artista produção e e o outro se eu estou atravessado enquanto o outro aquele atravessamento na minha produção de escritura ela é também uma continuidade daquele trabalho então se eu me aproximo de um trabalho artístico e esse trabalho artístico reverbera em mim um outro estado de presença e para além desse outro estado de presença eu também desejo colocar isso na escrita essa escrita ela ela quando desfronteiriza a normativa da língua naturalmente eu vou performar os sentidos criados vão ser ressignificados para os vocábulos usados neologismos acontecerão frases com formulação hipotética utópica surgirão e esse é o gozo é um desafio claro para a gente fazer isso talvez enquanto artistas nós precisemos também nos filiar com quais pessoas dentro da academia nós vamos dialogar porque dentro da academia não vivem apenas artistas existem cientistas e essa raça da ciência que é a raça que cria método é aquilo que Pierre Bourdieu chama de homo acadêmicos esse homo acadêmicos é aquele que cria o método calma calma nosso lugar não é o lugar do método enquanto artistas professores criadores nosso lugar é o lugar da poética então fazer um diálogo entre método e poética é uma grande encruzilhada é um grande problema e é uma disputa é uma disputa também então é um desafio é um desafio eu vez ou outra eu retomo eu retomo a minha a minha tese e vou ver o que eu escrevi ali e eu eu dediquei o prefácio dela não é prefácio mas o prólogo criei um prólogo para poder me sentir mais à vontade agora eu vou escrever na liberdade possível e a liberdade possível vem rap vem poesia marginal vem memórias minhas particulares isso não cabe no método o método tal como foi constituído nos é catequizado ele pede uma coisa utópica que a neutralização é neutralidade e junto da neutralidade é a objetividade poetas a objetividade está no sangue é aquilo que corre nas veias é aquilo que arregala os olhos é aquilo que transcende a língua quando eu falo e grito não palavras deixem isso para os metódicos deixem isso para os sistemáticos que às vezes podem ser inclusive cafonas e caripos quero outra Mônica para encerrar deixou tenho já foi feito aí eu ia dizer mas já rolou sobre isso que você avançou falando o Luan comentou aqui estava pensando como essas imposições da academia podem dificultar a existência dessa crítica performativa Luan eu vou fazer um comentário até já com base no que o Stênio falou porque eu acho que assim a gente está também num momento para quem está na academia ou quer entrar na academia onde a gente está num momento de muitos avanços de arejamentos então é saber com quem você vai colar saber em que corda você vai colar se você quer fazer um trabalho de escrita de crítica performativa fazer um trabalho com elaborações fora da caixinha não vá buscar para orientação uma pessoa careta buscar para orientação porque tem a gente tem aqui teve aqui uma experiência de um colega de artes cênicas programa de artes cênicas que fez a tese dele usando bordado em páginas onde ele estava trabalhando crítica no bordado ele gerou um problema e como é que vai reproduzir isso é uma questão mas isso pode acontecer então as coisas não são impossíveis é saber com quem a gente se conecta a orientadora dele Denise Carrascosa quem mais e aqui Paula te faz uma pergunta última pergunta tá fechamos a lojinha agora Stênio como pesquisar tradições sem correr o risco de nomear maravilha eu arriscaria num primeiro momento experimentar o olhar tem uma coisa que o feminismo tem uma coisa que o feminismo negro nos ensinou muito e eu sempre volto a essa tecla que é importante nós reverenciarmos as teóricas mulheres negras que formularam ou tentam formular discutir o que vulgarmente a gente chama hoje de lugar de fala se a gente não entender a historicidade desse conceito não dá pra ficar falando eu ouço até branco rico falar lugar de fala hoje em dia isso me dá uma agonia tão grande que porque eu tô falando isso porque ao observar as aquele aquele problema que aquela contradição né quando Patrícia Hill Collins observa o lugar da outsider né aquele lugar da empregada doméstica que é de uma família negra e pobre dentro de uma família que não é negra e também não é pobre e ela está ali como servidora e esta mulher testemunha uma sociedade num lugar específico e daí ela nos dá dados iniciais sobre o que que seria esse lugar de fala em outras coisas a epistemologia desse conceito está nos dizendo é importante nós ouvirmos o outro é importante nós ouvirmos quem produz se essa mulher que está nesse lugar como operária e não faz parte dele na sua origem mas o faz por questão trabalhista ela está ali é uma é uma outsider muito estranha né horroroso falar isso mas enfim essa figura de fora essa outsider aí ela testemunha aquela experiência de uma forma particular ela está dentro mas ela é de fora olha o que essa reflexão do lugar de fala nos coloca a partir da tua pergunta quando eu estou observando determinada manifestação cultural e eu não faço parte dela eu sou de fora eu sou de fora eu não sou dentro dela agora eu experimento naquele momento estar dentro dela e ao experimentar estar dentro dela eu escuto eu falo eu sinto eu dialogo com as pessoas eu posso de alguma forma ouvi-las e talvez o que seria mais importante seria respeitar o que elas dizem se é que elas dizem algo a respeito porque não é necessariamente na palavra dita que eu tenho a definição a nomeação o nosso lugar quando nós observamos uma produção cultural que não é aquela com quem com que nós vivemos com que nós experimentamos mas estamos ali como outsider qual é o meu lugar qual é o meu lugar ali qual é o meu lugar e o seu lugar é sempre um lugar político e ele não é dito só por você ele é dito por você e pelo outro o dono do lugar o detentor do lugar ele vai dizer nas próprias relações qual é o teu lugar e não é aquele lugar do burguesinho que fala você sabe com o que está falando não não é esse lugar é o da percepção de que eu sou dotado de determinadas compreensões a respeito dos signos culturais que eu elaboro e que você sim somente sim conhecer aprofundadamente pode ensaiar uma tradução e daí talvez até eu chamo um pouco o problema dos tradutores que é talvez a tua tradução seja uma traição porque você não não vive naquele lugar você está de passagem o testemunho que você carrega é um testemunho mais efêmero e superficial do que quem vive estudar uma produção cultural da qual eu não faço parte é negociar lugares de poder negociar as próprias fronteiras desse poder e especialmente definir que não sou eu o produtor do conhecimento não é o estrangeiro o produtor do conhecimento o que eu observo é dado é posto já existe qualquer tentativa de dizer que aquilo que eu observo não está posto ou não existe só vai existir quando entrar a minha razão colega você está executando o clássico do clássico do clássico da colonialidade do pensamento então é isso é isso eu não consigo eu não consigo falar sobre 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 nego fugido eu não consigo falar nem sobre a lapinha da paraíba de onde eu vim eu consigo falar do meu lugar e daí é interessantíssimo é interessantíssimo você definir qual é o seu lugar é você olhar para o outro e falar olha eu parti desse lugar eu estou falando desse lugar eu tenho essa história e talvez os atravessamentos desses sentidos dessas emoções venham com uma historicidade que eu carrego dos meus e que eu preciso baixar minha cabeça e dizer que ao estar em contato com você que é um outro é um outro com quem eu estou conhecendo agora ou estou tendo uma proximidade ou imersão eu não posso e nem devo me apropriar disso para construir qualquer tipo de teoria a respeito eu preciso no mínimo entender quais são as diferenças para a partir dessas diferenças poder construir algum tipo de tradução mas descobrir qual é o lugar da minha escuta qual é o lugar em que eu me silencio para que o outro possa dizer para que o outro possa falar e o falar aí eu posso encerrar a minha a minha contribuição a minha contribuição hoje é o falar em que é é tão revelador ou pode ser tão revelador quanto o escutar eu estou usando essas duas essas contraposições como forma de dizer quem é que está sendo um ativo quem é que está sendo um coativo para não dizer passivo que está realizando uma coação uma ação igual no mesmo tempo sem criar hierarquias aí mas eu estou eu falo eu falo eu falo eu falo eu escuto e ao falar eu expresso ao escutar ou ver ou sentir eu estou captando a sensação do outro essa equidade que é uma tradução de sentidos uma uma tradução em que o corpo está completamente comprometido é o momento capaz de eu poder ver o invisível sentir aquilo que só é sensível e que cabe perfeitamente cabe perfeitamente a frase que nós tomamos como como mantra no curso de estudos em teatro negro e mori o que talvez sem o o que é uma referência ao xalá mas é mori é mori é mori eu vejo eu sinto eu percebo porque esse verbo aí eu acho que meu professor Félix foi meu professor de Yoruba 15 anos atrás 20 anos atrás deve estar se contorcendo mas é mais ou menos isso esse lugar esse lugar em que o meu corpo em uma totalidade percebe e não é perceber por cosmovisão ao INE em um texto incrível que agora eu não vou lembrar mas eu vou ficar lhes devendo talvez eu cheque depois eu jogue aí ou no classroom dessa referência o INE fala que essa ideia de cosmovisão é muito europeia caberia a nós corpos afro-diaspóricos retomar aquilo que em África nós temos de uma forma muito mais completa que não está exclusivamente na visão mas na percepção então essa cosmo-percepção que não me cabe em uma tradição do que eu vejo para emore mas é o que eu sinto é o que eu percebo emore quando eu estou diante do outro eu percebo o outro eu vivo com o outro eu vivo a partir do outro e se esse outro for uma divindade aí é o outro é o emorio é esse lugar então lidar com a produção cultural é praticamente o manifesto do emorio quando a gente canta ou diz emorio eu estou manifestando essa vontade esse desejo de ao estar diante de alguém e esse alguém é diferente de mim eu sou eu o outro é o outro eu consegui perceber que esse outro ele é percebido por mim e essa percepção já é uma tradução ela não está nem além nem aquém e ela precisa negociar agora se for para escrever se for para dizer se for para estudar se for para analisar se for para cumprir esses ritos que a academia nos pede nos exige para as situações para as pesquisas que nós reconheçamos que esse outro tem o seu lugar e esse lugar tem o seu vocativo tem sua fala emorio emorio eu tinha dito que era a última pergunta ia fechar a lojinha mas rolou Ricardo Romão fez uma pergunta muito bacana e já tinha na verdade eu não vi a pergunta dele na enxurrada aqui de informações e aí eu queria jogar essa pergunta para você fechar com ela tem outras que surgiram depois mas gente a gente realmente já está nos últimos 10 minutos Stênio é uma pessoa acessível está nas redes sociais e a gente tem um clássimo então se não der para responder aqui agora a gente tenta ver pelas outras formas de conexão tá? dá para responder mas essas Stênio brevemente dá sim não dá eu só estou conectando o meu celular aqui no porque está na bateria descarregando então vamos lá vai ser breve então a encruzilhada então a encruzilhada a encruzilhada é o espaço de criação e reconfiguração da linguagem do poder é muda aí Stênio por favor muda aí então a encruzilhada é o espaço de criação e reconfiguração da linguagem do poder e criação de novos conhecimentos a encruzilhada enquanto um operador vamos lá então assim academicamente eu poderia dizer que a encruzilhada é um operador me dá uma agonia sabe Ricardo falar que encruzilhada é é um operador mas dizer que a encruzilhada é um espaço um lugar em que nós podemos afirmar a criação o poder a reconfiguração de conhecimento sim pra mim é muito evidente isso eu vivo em encruzilhadas diariamente você também deve viver todos nós vivemos o que a gente só precisa entender é como essa é como lidar com essa encruzilhada enquanto uma perspectiva a respeito de conhecimento quando quando eu comecei a a escrever sobre encruzilhada poética embora soubesse desse é desse é é construto epistemológico que Leda discorre muito bem eu pegava encruzilhada em basicamente três conceitos assim três definições populares que me atravessavam né encruzilhada como rua né estradas caminhos é lugares que se cruzam isso é uma ideia uma outra ideia é da encruzilhada é é é é é escasso hoje você não sei se tem algum algum mestre que ainda use esse esse termo mas o meu dizia que encruzilhada também era um golpe de capoeira então chamava-se um golpe um um golpe como semelhante a um a uma rasteira também de encruzilhada é e uma outra perspectiva que eu trabalhava era a ideia de encruzilhada como um problema ora se a encruzilhada é o entrecruzamento o atravessamento de caminhos e daí se cada pessoa é um caminho ou perspectiva diferente então nós temos caminhos e perspectivas diferentes se encruzilhada também é um golpe portanto algo que eu preciso me defender e também encruzilhada é um problema para o qual eu preciso resolver eu posso trabalhar com a ideia de encruzilhada como caminhos que se cruzam mas também problema um problema que eu tenho que resolver ou que eu esteja ali diante que tenha que esteja diante para resolver e um golpe que me atiram que me colocam esses três esses três lugares sempre essas três conceituações sempre me deram luz a respeito da encruzilhada é muito é um pouco mais um pouco mais detalhado sobre aquilo que lida em afrografia vai vai destrinchar quando vai falar a respeito das congadas lá em Minas mas está no mesmo lugar como é que eu posso tratar esse lugar de entrecruzamento de perspectivas como algo a ser resolvido enquanto um problema mas esse problema ele não tem que ser resolvido necessariamente por mim naquele momento mas é como é que eu estou diante dele e posso negociar com ele o meu pensamento e o meu lugar de poder porque sempre nós estaremos em lugares de poder ao negociar as condições e as questões eu não sei se eu consigo te responder isso porque precisaríamos e deveríamos na verdade ter uma epistemologia da encruzilhada que ela é muito mais além a epistemologia da encruzilhada está na nossa vida no nosso cotidiano está na malandragem está na malência está na mandinga está no jeito de lidar está no desvio das coisas que nos colocam em lugar em que nos pode ter risco o estado de risco é altamente contemplado e para a performance é o auge mas também é um lugar de atenção especialmente a encruzilhada ela é um encontro ela é uma confluência e não existe confluência de mesma coisa por mais que as matérias sejam semelhantes por mais que os espíritos e as ideias possam se parecer existe um princípio de diferença e diferenças quando se juntam podem causar justaposição podem causar repulsão e isso quando se trata de cultura é negociado é político então essa epistemologia da encruzilhada para esse lugar e se eu não colocar nesse lugar a malandragem se eu não colocar nesse lugar o jogo de cintura é incrível como na língua a gente traduz isso ginga ginga pensar que ginga é a ruptela do nome da rainha nzinga nzinga que os portugueses não conseguiam pronunciar e torna-se ginga ginga para a gente também é jogo de cintura e jogo de cintura também é uma tradução para as relações políticas que nós lidamos nós precisamos também ter jogo de cintura a lidar com as coisas tudo isso para a epistemologia da encruzilhada então ela está no lugar do poder ela está no lugar das relações de poder e quando nós discutimos linguagem como é o caso da performance e vários autores vão chamar a performance de vanguarda da vanguarda é porque nas disputas de poder esse lugar de manifestação que depois vai ser encarado como linguagem de gênero também vai ser entendido como disputa de poder porque disputa de poder porque com quem eu vou me relacionar as fronteiras estão postas os espaços estão definidos os sujeitos estão definidos e se eu quiser transgredir isso e talvez eu me sinta mais à vontade em dizer transnegrir isso eu não posso me reduzir às velhas categorias porque se eu for me reduzir às velhas categorias a minha estratégia de relacionar-me com isso pode encorrer a uma falha uma fraqueza se eu levo um golpe eu preciso saber me desviar ou como dizia o poeta o bom capoeira é aquele que sabe cair então se eu tiver que cair eu caia bem para poder me levantar e poder dar continuidade essa encruzilhada essa relação de poder onde eu preciso estar disponível e se a performance ou aquilo que chamam de performance pode para a gente ser traduzido e traído que seja por meio da traição da nossa epistemologia da encruzilhada eu volto a dizer se nós tivermos que chamar essas transgressões esse transgredir esse transnegrir que é a performance enquanto imagem que nós chamemos ela de encruzilhada e que ela possa ser o manifesto emorio que ela possa ser o manifesto do que eu vejo do que eu percebo do que eu sinto porque esse lugar é o lugar político do confronto de perspectivas do golpe e da defesa dele mas também naquilo que eu posso construir a partir desse encontro desse avesso desse avesso e desse avesso é não se é não se conformar eu diria isso é estudar performance hoje para mim e criar também eu não trouxe nada meu hoje né ou ao mesmo tempo esteja fazendo mas é não se conformar quando eu estou no lugar da conformação eu estou no lugar da estabilização e do conforto encruzilhada enquanto performance o performance enquanto encruzilhada é outro lugar é o lugar da atenção é o lugar da espreita é o lugar do ataque do avance da defesa mas também da malumbreagem da malência tem que voltar sempre essa epistemologia é para o dono do corpo é para aquele que está no caminho é para aquele que está na encruzilhada é para aquele que está na comunicação se a gente não estiver nesse lugar a gente não transgride a velha categoria é isso que moriou Estênio que lindo viu que lindo encontro lindo que alegria abriu os trabalhos contigo mesmo muito obrigada por aceitar o convite colar aqui nessa corda muito obrigada chamar os meus amigos os os apresentadores fixos desse show dessa série os showrunners vem o cá vem o cá os condutores da narrativa aqui eu fiquei até com medo eu digo assim eu vou botar minha cara aqui se não for eu saio rapaz então né que lindo parabéns aí a curadoria do módulo 3 performance negra começaram muito 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 bem performance o que é deu um nó um bom nó eu até Gustavo essas coisas a gente fica ali atrás fica lendo eu quase entrei quando o Estênio falou do teatro oprimido não porque o Lico vem cá teatro oprimido é performance invisível é não é como é que é isto quase entrei mas não entrei e tem uma coisa Estênio e todas e todos que estão aqui que é para muita discussão para frente muita e foi bom não ter entrado que eu ia coçar e soltar uma pergunta bem rapidinho né o Estênio falou da burguesia do drama e falou de vários teóricos né do teatro e Augusto Boal é sem dúvida um dos maiores teóricos do mundo e ele me coloca muito essa coisa de que a ética né tem a sua estética ou a estética é com criação de uma ética então eu trabalhei muito com anarquista ou a Miradade trabalhei muito com comunista Augusto Boal e eu fico aqui é uma pergunta a gente não vai discutir isso agora por favor se a performance ela é a estética de que ideologia vem muito isso para mim essa pergunta né quando eu vejo esse momento que a gente vive como a estética a performance vem ali né eu fico me perguntando se esses tempos individuais do capitalismo do neocapitalismo né e as outras alternativas comunistas socialistas e e outras possibilidades de convivência mas isso é uma questão que eu vou trazer para esse curso inteiro né onde está ou o que é a estética da performance qual é a ética né que a performance vai concretar concretizar se tem pode ser até que não tenha mas são preocupações que eu gosto perguntas que eu trago enquanto estudioso também de teatro como um todo e o teatro enquanto modificação social revolução transformação né se pode ser individual ou ser somente coletiva mas por aí vai tirando isso tudo ainda bem que eu não entrei para não tumultuar aqui é Estênio eu tenho a sorte né e o privilégio de conviver contigo você já esteve numa disciplina minha e foi maravilhoso maravilhoso você sempre faz assim é dá aula performando ou mostrando ou demonstrando como eu acho que sempre deveria ser quando você vai para um laboratório de química ou vai para a engenharia vai para o campo vai lá fura bota o chapéu na cabeça eu acho também que nós artistas docentes deveríamos sempre dar aula fazendo fazendo arte então cara e por último o Emorio para quem não sabe que está aqui foi o Estênio que trouxe duas coisas para a pele negra para os estudos de teatro negro a primeira foi assim Lico vamos juntar todo mundo antes vamos conversar para ver como é que seria né esse curso e aí ele nos provocou a gente fez essa primeira reunião lá atrás e por isso que tem uma apresentação lá no YouTube cada um falando um pouco quem é o que é que faz para só depois a gente arrumar e a segunda coisa que eu também agradeço muito é o Emorio que é o que ele explicou de uma forma então poética maravilhosa científica e urbana Emorio a todos vocês um beijo gente adorei gente muitíssimo obrigado foi maravilhoso esse encontro a Juliana que é quem faz um monte de coisa acontecer pediu aqui também para poder dar um recado e se eu não der esse recado é tanto puxão de orelha que vocês não têm ideia mas eu preciso falar para vocês e foi enviado um e-mail com o título orientações iniciais estudos em teatro negro onde fala tudo para ter acesso aos grupos de WhatsApp para esse módulo e também ao Classroom desse módulo tá certo esse e-mail foi enviado pela plataforma EVEN3 então deem uma olhada no spam tudo direitinho para vocês poderem pegar essas orientações porque inclusive esse foi um papo interessante que a gente estava aqui brincando que você estava aí falando de várias referências bibliográficas e tal e eu estou vendo Mônica lá no chat dizendo assim não gente isso vai ter lá no Classroom e eu tinha 10 minutos antes botado no nosso WhatsApp uma pergunta dizendo assim vem cá vocês querem que faça Classroom para o módulo 3 porque não tinha Classroom mas Mônica já estava assumindo o compromisso lá no chat então a gente já está com o Classroom já mandamos orientação para o Classroom já tem o Classroom acontecendo o negócio é instantâneo aqui vai rolando desse jeito mas foi uma maravilha é super inspirador ver você falando o modo como você consegue fazer essas articulações e é bacana porque é um jogo de brincar com muitas contradições e muitas tensões é brincar com muitos conceitos ao mesmo tempo em que se desmonta esses conceitos é brincar com o corpo desmontando esse corpo é trazer essas presenças de outras formas é sempre muito bacana ver você falando é sempre assim show é muito sensível naquele sentido mesmo de partilha de sensível é sempre muito mais do que uma compreensão do pensamento simbólico mas também do pensamento sensível olha aí minhas aulas lá do teatro do oprimido tá vendo o livro que eu aprendi algumas coisinhas obrigado demorou Tiago, Tina bom é isso agradecer mais uma vez todo mundo a gente tá super empolgado vai ser um encontro maravilhoso falar que o laboratório eu vi algumas pessoas falando do laboratório de criação a gente vai soltar o formulário e lá explica e a gente ao longo também vai dando pistas vai falando vai trocando nesse sentido obrigado Stênio sempre um prazer te receber sempre um prazer te ouvir eu lembro muito da gente em sua casa na época do Fanon quando a gente ia começar a fazer o Pele Negra Mascara Branca o seu primeiro encontro do espetáculo foi na sua casa no almoço que você nos recebeu obrigado gente até semana que vem e moriou a Tina a Tina a Tina é mó barato a Tina é sempre assim tranquila a gente tá uma loucura se vocês não conseguirem com a gente família a gente é tudo assim calminho eu acho que a Tina tá com problema da internet desde o início talvez ela esteja travando não sei se tá lá pra ouvir aí mas queria agradecer estou ouvindo estamos ouvindo Tina estávamos ouvindo não sei se está mas foi maravilhoso nossa esse papo com o Stênio foi incrível acho que não tá chegando nada isso tá chegando tá sim tá chegando tá chegando bem em bloco mas tá vindo é isso foi maravilhoso assim acho que foi uma ótima abertura foi um emorio assim com um grande estilo a exploração do Stênio a interação com o pessoal que tá aí assistindo foi maravilhoso que a gente siga aí com esse modo que eu tô super empolgada pra gente fazer todas essas discussões esses convidados e convidadas que vai ser muito enriquecedor já está sendo emorio então é isso gente né Gustavo até a próxima terça-feira não percam módulo 3 estamos juntos e misturados emorio 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 e aí a gente a gente a gente Obrigado.